Música Olá pessoal, olá, boa noite, boa noite, começando aqui o nosso evento pontualmente às sete horas, né? É, pontualmente às sete horas, boa noite, bem-vindos todos, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso chat, um monte de gente já por aqui, né? Muito bom, gente, muito bom ver vocês aqui, né, nessa noite de quinta-feira. Vou falar um pouquinho para vocês sobre mim, eu sou Thaís Nascimento, eu sou designer do César, designer do César e professora da César School, né, que é o braço educacional do César. O César é um centro de inovação aqui, que nasceu aqui em Recife, mas hoje está lá em Manaus, em Sorocaba, em Curitiba, lá no Rio, né, dialogando aí com o Brasil e com o mundo, tá? Muito bem-vindos. A sensação é que a gente está recebendo vocês na nossa casa, né, embora a gente esteja distante, né, presencialmente. Ainda bem que temos o virtual para conectar a gente, então, bem-vindos realmente. Falar um pouquinho para vocês do evento, né, hoje a gente vai falar sobre UX Lighting, até às 10 horas, a gente tem uma série de atividades, de eventos, de pessoas aqui do Nordeste, né, de alguns estados, com vários sotaques, né, somos múltiplos, somos diversos, né, vários sotaques nordestinos falando desse único tema, UX Lighting. E, quando a gente pensa em experiência do usuário, né, a gente entende que a gente tem várias camadas, né, para tornar essa experiência mais agradável, mais eficiente, mais satisfatória. E a palavra, o verbo, o vocábulo é uma das camadas mais importantes, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E para falar sobre isso, a gente tem uma programação super bacana, tá? A gente tem um primeiro toque, UX Writing, para quem já trabalha com texto, com a Nathalie Lima, que é do Maranhão. O segundo toque é Advogando pelo UX Writing, com o Júlio Lira, que é do Ceará. E, por fim, a gente vai ter uma mesa redonda, né, conduzida lá pelo Bruno Rodrigues, que é professor da César Escúria, uma das grandes referências do tema no Brasil, né, é um dos precursores, é o discurso mais importante no Brasil atualmente, falando sobre esse tema, né? E o Bruno recebe a Catacatunga, da Bahia, e também os freitas aqui de Pernambuco também. E aí, tem uma surpresinha, tá? Nessa última mesa redonda, a gente está propondo uma experiência, né, a gente quer que vocês se inscrevam, para participar, junto com a gente, dessa mesa redonda, né, conduzida lá pelo Bruno, tá? E aí, vão disponibilizar aí para vocês um link, quem se interessar, quem quiser participar dessa mesa redonda e contribuir com a discussão, fica à vontade, tá? Está aparecendo aí para vocês aí, já na tela, então se inscrevam, contribuam com a discussão, e durante o segundo toque, a gente vai fazer a dinâmica e selecionar essa pessoa que vai participar da mesa redonda, tá, gente? Ah, e aproveitando mais uma informação bacana, Nesse momento, a gente já está com inscrições abertas para o curso de UX Writing na SESUS School com o Bruno Rodrigues, tá, gente? Confere a produção, perfeito? E aí, durante o evento, a gente vai divulgar também o link para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, vamos começar a conversar, vamos começar a aprender mais, Fiquem à vontade para interagir aí no chat, tá, mandem perguntas, fiquem à vontade e vamos conversando. E aí, eu quero chamar já para o primeiro toque a Nathalie Lima, que é do Maranhão, como eu falei para vocês, né? E a Nathalie vai falar sobre UX Writing para quem já trabalha com texto, tá? Bem-vinda, Nathalie! Olá, gente, tudo bem? Boa noite! Que bom estar aqui hoje, quero agradecer muito a SESUS School pelo convite, obrigada, Thais, pela apresentação, é muito bom estar aqui com vocês, eu estou muito animada com esse evento, o primeiro UX Writing com Sotaque Nordestino, que orgulho, espero que vocês, que a gente se divirta hoje um pouquinho aqui juntos e fale sobre UX Writing, estou bem empolgada, eu sou a Nathalie, vou logo chegar me apresentando, mas olha só, vocês podem me chamar de Nath, tá? Sou jornalista, sou graduada pela faixa do Rio de Janeiro, mas Nath, você não é maranhense? Sim, mas eu morei dez anos, dez anos não, nove anos no Rio de Janeiro, e acabei me formando por lá, então talvez por isso também vocês vêm assim, nossa, mas esse sotaque aí está meio carioca, né, por causa disso, gente. Eu sou UX Writer na Saúde D, e sou maranhense com muitíssimo orgulho, eu vou me descrever aqui, caso tenha alguém aqui hoje que não está conseguindo me ver, que não pode me ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, corte no cabelo do ombro, mais ou menos, estou usando um óculos, estou usando uma camisa branca, escrita SUS em azul, uma homenagem ao nosso SUS, inclusive, se cuidem, gente, estejam juntos nesse momento, sigam os protocolos de segurança, nossa, a gente está fazendo hoje um evento remoto exatamente por isso, e tomem vacina. Mas vamos lá, vamos começar. Então vamos falar de UX Writing para quem já trabalha com texto. Eu sou jornalista com formação, me formei em comunicação social, vou falar um pouquinho disso depois para vocês, e aí vou falar um pouco também sobre a minha transição, de como foi isso, mas antes de mais nada, acho que a gente tem que começar falando sobre o que é UX Writing. Talvez nem todo mundo que esteja aqui esteja familiarizado, seja só curioso sobre o assunto, está pensando, já ouviu falar, naquela escrita para aplicativo, para site, mas o que exatamente é UX Writing, né? Essa é uma definição minha, né, gente? Então, a gente tem várias definições, mas UX Writing é um processo de criação de textos e microtextos que orientam a experiência dos usuários e usuárias, UX, né, experiência dos usuários e usuários, dentro de um site ou aplicativo. Orienta como, Nath? A gente orienta instruindo as pessoas a cada tela, com o objetivo de que elas saibam de onde elas vieram, onde elas estão e para onde elas vão seguir. Então, a gente quer que a pessoa tenha o tempo inteiro conhecimento de onde ela está. A gente, o nosso objetivo é fazer com que esse usuário, essa usuária não fique perdida, né? Saiba exatamente onde está. Usando também, a gente orienta também, usando a arquitetura da informação para organizar ideias em uma sequência lógica, né? Então, eu sei que muita gente pode não estar familiarizada também com o conceito de arquitetura da informação, mas basta eu dizer para vocês que a arquitetura da informação, ela trata da forma como a gente arquiteta a informação. Então, como a gente organiza essa informação. Então, a gente também trabalha nesse sentido. E criando um ambiente confortável para a leitura, né? Tipo, dozando a quantidade de informação para ser processada por vez. E oferecendo sempre que possível pílulas de conteúdo. O que são essas pílulas de conteúdo? São conteúdos blocados, em blocos, né? Porque, para a gente, é muito mais fácil ler quando a gente tem pequenos blocos de conteúdo. Principalmente quando a gente vai falar aí do mobile, né? Do responsivo, do celular, né? Enfim, das telas pequenas, né? E aí, né? Muita gente, às vezes, me pergunta, tá, você trabalha com texto? Então, mas é um works writer, é designer? Gente, sim. Muito sim. Enorme sim para essa pergunta. E é importante, gente, que a gente esteja envolvido desde o começo do processo de design. Porque, de um modo geral, né? Os profissionais de UX, eles têm um processo de trabalho muito semelhante. A diferença são os nossos entregáveis. Então, aí você tem o UX writer, você tem o UX research, você tem o UX designer. E a diferença é que, assim, o processo dessas equipes são processos muito semelhantes de pesquisa, né? Mas, no final das contas, a gente tem entregáveis diferentes, né? Então, a gente é responsável por uma parte diferente. Mas, todo mundo faz parte desse todo, né? Tudo isso se completa. E aí, falando um pouco desses entregáveis de UX writing, assim, só passando por cima, tá, gente? Para vocês saberem um pouco. É claro que podem existir outros entregáveis. Acho que não vamos nos limitar. Mas, falando um pouquinho desses entregáveis, a gente pode entregar, por exemplo, um guia de redação UX. A gente pode entregar dicionários de vocabulário controlado. A gente pode entregar glossários. A gente pode fazer construção e revisão textuais de telas e fluxos. E, assim, além de, né, todo o trabalho anterior. Esses são só os nossos entregáveis. Mas, muita coisa precisa ser feita para que isso seja entregue, né? O guia de redação UX, ele funciona como uma espécie de manual de instruções, digamos assim, para colocar todo mundo que trabalha dentro daquele produto na mesma página em relação ao texto. Ele é um guia de padronizações, né? Então, a gente padroniza para poder transformar aquele produto em algo mais consistente. Ainda mais num cenário que a gente está hoje, em que a gente trabalha remoto. Muitas vezes, de maneira assíncrona, é bem importante a gente ter algum tipo de documentação que ajude a gente a escrever para os nossos produtos, né? De uma forma consistente. Os dicionários de vocabulário controlado. E aí, eu botei dicionários mesmo, de mal. Porque muita gente fala sobre dicionário de vocabulário controlado como se fosse uma coisa só. Você vai fazer um dicionário de vocabulário controlado para um público. Para um público, não. Para um produto, não, gente. Dicionário de vocabulário controlado, ele serve para públicos, né? Então, na verdade, para segmentos. Então, cada tipo de público, digamos assim, vai ter um dicionário de vocabulário diferente. Nath, explica melhor isso. Fico meio confuso. O dicionário de vocabulário controlado, ele é um dicionário de verbetes, né? Mesmo como funcionaria um dicionário normal. Com definições que são relacionadas àquela empresa ou instituição. E com palavras que são usadas no vocabulário dos usuários e usuários. São palavras que essas pessoas usam para se referir a uma coisa ou outra dentro de um produto, enfim, dentro de um serviço. E cada público vai ter um jeito de falar diferente, né? Então, cada público deveria ter o seu dicionário de vocabulário controlado. Então, é uma coisa que muda também o tempo inteiro. É um documento vivo, assim como o guia de redação. E é muito interessante e traz muita riqueza para o nosso trabalho. Prestem bastante atenção nisso. É muito legal mesmo. O glossário, ele, diferente do dicionário de vocabulário controlado, às vezes existe um pouco de confusão nesse sentido, né? Mas, diferente do dicionário de vocabulário controlado, o glossário, ele é uma espécie de documento que organiza as palavras que são importantes para a empresa, internamente, né? Então, ele organiza e dá um significado meio parecido com o que o vocabulário o dicionário de vocabulário controlado faz mas, ele é interno, né? Ele é para uso interno, não necessariamente você precisa, você vai usar as palavras que estão dentro do glossário no seu produto, por exemplo. Mas, ele ajuda a empresa a se colocar na mesma página, digamos assim, né? Meio parecido com o que eu falei sobre o guia de redação em UX em relação à padronização. O glossário, ele já traz mais uma coisa do vamos colocar o nosso universo semântico aqui na mesma página. E a construção e revisão textual de telas e fluxos que é meio que o que quem já conhece o X-Writing ou, às vezes, só por cima, já acha que é o que a gente faz mesmo, né? Mas, gente, eu trouxe esses entregáveis para vocês verem que vai muito além disso, né? Não é só, a gente não está só na construção e na revisão textual de telas e fluxos. A gente está em tudo que vem antes em toda a base que a gente precisa também para construir essas telas e fluxos. Mas, Nath, eu não me formei em design trabalho com redação. E aí? E aí? Que você tem experiência com uma parte do trabalho que é escrever. Agora, eu preciso aprender sobre a mentalidade e os processos de UX design. E, principalmente, gente, isso aqui eu estou falando sobre as etapas de pesquisa. É muito importante a gente cada vez mais se especializar nessa área. O UX Research anda assim, ó, colado com o UX Right. O Bruno Rodrigues, que está aqui, fala muito sobre isso. Eu estou aqui para carimbar embaixo. De fato, a gente precisa cada vez mais ser pesquisadores. Então, você sabe uma parte que é escrever. Agora, vamos lá começar a pensar na mentalidade e nos processos de UX design e com essa atenção especial para a parte de pesquisa. Mas, gente, nem tudo é perfeito, né? Eu sei escrever, mas eu queria dizer para vocês, assim, que escrita UX não é igual à redação. A redação aí é publicitária, a redação é pro jornal. Por quê? Porque as palavras que você vai usar são as palavras que as pessoas usuárias entendem, né? Não são as palavras que você vai escolher para falar sobre aquilo. Você vai escolher palavras de outras pessoas. Então, citando o Bruno mais uma vez, ele fala uma coisa muito legal, que é para ser o UX Writer, você tem que aprender a colocar o ego atrás da porta. Isso é muito importante. A gente precisa saber que, nossa, nós somos os escritores, jornalistas, a gente sabe escrever muito, nossa gramática é impecável, mas nada disso vale se as palavras que a gente escolher, se a comunicação que a gente escolher, não dialogar com as pessoas que estão do outro lado, com o nosso público. E, Nádia, como descobrir essas palavras? É aí que entra a pesquisa, gente. Pesquisa é muito importante. Eu vou martelar isso várias vezes com vocês. A gente tem alguns métodos de pesquisa, coisas que a gente pode fazer. Muita coisa que já entra ali dentro também da parte de descoberta que todo time de design faz. Mas a gente tem algumas coisinhas que são específicas de texto, como mapeamento de universo semântico, e como testes que a gente pode fazer que são específicos para conteúdo, como o teste AB, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, o teste AB é utilizado em outras áreas da comunicação também. Mas eu queria muito deixar aqui isso muito bem assentado, gente, que a escrita UX não é igual à redação. Não é a mesma coisa, exatamente, entendeu? Ela é essa redação publicitária, a redação jornalística. Está claro que ela é escrita também. Mas ela não é a mesma coisa. Mas aí, dito isso tudo, dando um pouco do contexto sobre UX para vocês, eu queria falar que essa aí sou eu, gente. Há alguns anos atrás, dez anos atrás, acho que é isso, era uma vez uma repórter, uma redatora, uma assessora, uma social media. Eu me formei em jornalismo. Essa sou eu, loira e com a calça do Fiuk. Para quem assistiu Big Brother, não entendeu aí a minha piada. E vocês que trabalham com comunicação, que trabalham com o texto, devem saber muito bem o que é isso. O que é desempenhar tantos papéis ao mesmo tempo. O que é ser tanta coisa ao mesmo tempo. E para mim foi um movimento muito de querer entender onde que eu me encaixaria melhor. E aí, a minha transição de carreira, ela foi uma transição bem natural até. Porque eu fui me aproximando do mundo do UX. Gente, esbarrei por acaso, tá? Fui trabalhar com o social media numa empresa. E aí, eles tinham um produto. Dentro desse produto, não tinha ninguém que escrevia para esse produto. E aí, eu fui lá metida e escrevia o produto. Foi assim que eu comecei a minha transição. Nem sabia que o nome de série UX Writing, depois que eu descobri qual era o nome. Então, eu quero dizer para vocês, assim, que é super possível, que exige algumas coisas, alguns esforços. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, gente, vai dar tudo certo vocês. Quem está querendo transicionar já está dando o primeiro passo. Que é estar aqui, estar ouvindo o pessoal. E é isso. E aí, eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu, Nath, acho que é legal para a gente começar a dar os passos para se tornar um UX Writing. Cursos são muito importantes. O que, na verdade, eu vou falar mais do que me ajudou, né, gente? Assim, essa transição. Cursos foram muito importantes. E aí, eu coloquei, assim, de UX Writing também. Mas não só de UX Writing. Cursos de UX Design de uma forma geral. É muito importante que a gente tenha o conhecimento de todo o processo de design. Então, eu acho super válido para quem quer entrar nessa carreira também pesquisar o restante das áreas. Por mais que você não queira se aprofundar muito, é interessante que você pesquise, né? Que você vá atrás de saber quais são os processos de design, como que funciona duplo diamante. Existem várias coisas. Facilitação, design thinking é muito legal. É um universo que vai trazer muito repertório para vocês e que vai ajudar muito já, né? Porque vocês já têm a expertise do conteúdo. E aí, vocês vão ganhar também um pouco mais de segurança até e maturidade tendo uma expertise de design. Portfólio, gente. Foi muito importante para mim. Nath, mas eu não trabalho com isso ainda. Como é que eu vou fazer um portfólio? Então, gente, tem um jeito bem legal que é o seguinte. Eu aconselho isso, né? Sabe aquele app que você olha assim e fala nossa, mas podia ser bem melhor, né? Esse app aqui. Que tal você fazer uma proposta, né? De conteúdo para ele. De texto para ele, né? Depois que você fez seu curso, começou a estudar, leu alguns livros. Pensa que você pode começar a exercitar dessa forma. E você pode montar o seu portfólio. Só que aí tem uma observação muito importante aqui. Que diferente do portfólio jornalístico, por exemplo. Um portfólio de redação publicitária. Acho que o de redação publicitária até talvez se assemelhe um pouco mais. Porque eu não sei se a publicidade, a gente conta... Na redação publicitária se conta um pouco do processo. Mas no UX Writing, né? É muito importante. Na verdade, no UX, de uma forma geral. Que o nosso portfólio seja menos sobre resultado e mais sobre processo. Então, você contar o seu processo, né? Contar como foram as etapas. Contar como foi a etapa de descobertas. Como foi a etapa de consolidação de dados. Como é que foi a etapa de pesquisa, de uma forma geral. Como você chegou àqueles resultados. Porque é esse racional que vai te dar a oportunidade nos lugares, né? Porque o que as pessoas procuram hoje é quem tem essa mentalidade UX. O Writing é um tempero ali, né? É uma habilidade que você tem e que você agrega a esse seu conhecimento de design e recém-adquirido. E, gente, ousadia, né? Ou cara de pau. Vocês podem chamar como vocês quiserem. Eu sei que isso é um pouco polêmico. Porque nem todo mundo é super extrovertido, né? E eu acho que a timidez faz parte da personalidade de cada pessoa. Enfim. Todo mundo tem o seu jeito. Mas se der para usar um pouquinho, né? Para ser um pouquinho, sabe? Sabe aquela vergonhinha? Tenta não pensar muito nela. E vai. Fala com alguém. Vai falar com o pessoal da comunidade UX Writing. Fala com pessoas. Pergunta para o seu chefe, para a sua chefe. Ah, eu tenho um produto na sua empresa. Posso escrever uma coisa aqui? Pense em formas, né? De falar que você está interessado em fazer isso. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu sou muito cara de pau mesmo. Um pouco cara de pau até demais. Estou brincando. Sou cara de pau. E é isso. Acho que a ousadia me ajudou muito. Tá, Nath. Mas aí, tá. Você falou um monte de coisa. Por onde eu começo, né? Gente, primeira coisa, assim, conselho. Pesquisa bastante sobre a área. Para saber se é realmente isso que você quer fazer. Porque o UX Writing não é para quem ama escrever. Pum, bomba. É para quem ama mergulhar no universo semântico das pessoas. Então, tem muito mais a ver com pesquisa, com ouvir. Às vezes, tem muito mais a ver com ouvir do que escrever. E no final, sim, selecionar quais são as suas melhores palavras. Então, ah, eu quero assinar um artigo. Eu quero ser um jornalista famoso. Talvez o UX Writing não seja para você. Você vai ficar muito mais nos bastidores do que sobre os holofotes. Dois. Se familiariza, sim, com o universo UX. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas existem muitos cursos introdutórios online. Disponíveis online. Alguns até gratuitos, tá, gente? Sei que ficar investindo em curso. Ainda mais quando você não sabe muito bem se ainda isso que você quer fazer. Não é tão fácil. Mas existem alguns cursos gratuitos. Você já pode ter um cheiro do que é o UX. Do que é o UX. Do que é o UX Writing. E acho que esses cursos vão ser um complemento para os seus conhecimentos de escrita. E, por último, gente, mergulhe na literatura de UX Writing. Eu já boto aqui até no imperativo Leia, em busca de boas práticas de UX Writing, do Bruno Rodrigues, que está aqui. Que é o nosso único livro sobre UX Writing brasileiro. Totalmente brazuca. Então, vamos prestigiar nossos autores brasileiros aí. Nossos pesquisadores. Então, obrigada, Bruno, por essa contribuição. E eu também indico muito o Redação Estratégica para a UX, da Torre Paul Majeski. Um livro muito legal. Foi super um divisor de águas para mim. Me trouxe muito insumo técnico para poder falar do meu trabalho. Para poder fazer testes. Para poder... Para poder mesmo me... Me trouxe muitas técnicas legais. Acho que pode ser um bom livro para vocês também. E aí, gente? Estou chegando ao final. Daqui a pouco vou abrir para as perguntas. Mas eu não podia, nesse evento, deixar de falar sobre uma coisa que é muito importante. Que não somos o Nordeste. São quase Nordestes. E aí, a gente tem, assim, tantas paisagens e tantas diversidades. E olha que essas imagens que eu estou mostrando para vocês aí. Elas nem são do Nordeste inteiro. Elas são só do Maranhão. A diversidade de paisagens. Ela é, para mim, como se fosse uma metáfora para a diversidade de pessoas e do povo. Afinal de contas, nós somos natureza também, né? E nosso povo é muito distinto. Às vezes, eu acho que todo mundo quer colocar todos os nordestinos no mesmo saco. Mas temos muitos sotaques diferentes. Temos histórias diferentes. Temos pontos de vista diferentes. E temos também muita cultura e muita bagagem. E muito diferente do que, às vezes, é muito falado por aí. Eu acho que existe um estigma muito grande sobre carência no Nordeste. De fato, a gente não pode fechar os olhos para os nossos problemas como região. A gente tem problemas. Mas aí, a gente vai falar dos nossos problemas como Brasil também, né? Gente, mas quando eu cheguei aqui, aqui no Sudeste, no caso. Eu moro em São Paulo hoje. Eu, em 2012, vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, foi muito louco. Porque eu ouvi pessoas me perguntando se eu tinha computador para estudar. E aí, eu lembrando que eu fiz aula de robótica na escola. E que, como assim, gente? Claro que eu tenho computador. Então, existe ainda, infelizmente, uma mentalidade. Mas a gente está quebrando. E são eventos como esse que a gente mostra que nós somos uma força muito grande. Que nós temos um poder muito grande de transformação. E que a gente é uma massa intelectual para caramba. E que a gente, gente... A gente é maravilhoso. Um povo afetuoso. Um povo engraçado. E um povo super competente. E o Nordeste é tecnologia também. E a gente pode avançar cada vez mais. Espero que a gente avance cada vez mais. E eu queria agradecer mais uma vez o SES School por esse evento. Acho muito importante a gente saber que a gente tem profissionais tão capacitados numa região tão rica e maravilhosa como a nossa. É isso, gente. Quero agradecer vocês. Muito obrigada. Um cheiro para todo mundo. E agora a gente vai abrir um pouco para as perguntas. E aí, se vocês tiverem perguntas para fazer... Esse é o momento. Espera aí. Estou vendo aqui a pergunta da Gislane. Cada produto tem esses entregáveis separados? Ou seria para a empresa? Dependendo do público-alvo do produto? Então, na verdade, Gislane, isso é muito relativo, sabe? Relativo até em relação à matéria. A maturidade da empresa, sabe? Não necessariamente você vai entrar numa empresa e você vai ter que fazer um guia de redação UX. Depende muito das necessidades, né? Mas, assim... Agora, eu acho que eu entendo a sua pergunta. Cada produto tem esses entregáveis separados? Ou seria para a empresa? Agora eu entendi. Não. Por exemplo, o glossário. O guia de redação UX, eles são para a empresa. Então, os produtos daquela empresa, o glossário, por exemplo, é interno para a empresa. Agora, por exemplo, o dicionário de vocabulário controlado, aí sim, ele é por produto. Porque você vai falar com o público específico. Na verdade, mais do que por produto, ele é por público do produto. Ele é bem mais segmentado, né? Acho que é isso. Acho que eu respondi essa. Temos mais perguntas? Opa. Geralmente, eu vejo UX designer atuando dentro do universo de UX writing. Geralmente, eu vejo UX designer atuando dentro do universo de UX writing. Tá. Onde é mais fácil encontrar vagas específicas para UX? Olha, eu tenho visto muita vaga... Vagas específicas para UX writing ou para UX de uma forma geral? Eu vou falar as duas coisas, porque eu não entendi muito bem. Mas para UX, assim, de um modo geral, tem bastante... Eu vejo bastante vaga no LinkedIn. Assim, não sei se vocês estão ativos na rede. Mas vejo bastante. Se você coloca ali na plataforma... Tem outras plataformas também de vagas que são mais... Mais específicas para a área tecnológica. Mas acho que em sites de vaga também você encontra. Mas se a sua pergunta for sobre UX writing, eu tenho visto... A resposta é meio parecida, porque eu tenho visto muitas vagas agora rolando no LinkedIn. Para UX writing, cada vez mais a nossa profissão está sendo valorizada, o que é muito bom, uma profissão em crescimento. Então, acho, assim, que LinkedIn, esses sites de vaga... Cara, e outra coisa, networking. Porque rola muita indicação também. A gente sempre fica sabendo de alguém que está querendo uma vaga e a gente indica. Porque, assim, uma boa notícia é que está tendo bastante vaga. Nem sempre as vagas... Infelizmente, não temos muitas vagas junior. Existe um movimento para que isso melhore com o tempo. Acredito que vai melhorar, de verdade. Mas é um movimento, né? Está rolando. Ainda não está no lugar que deveria estar. Próxima pergunta. Quais os primeiros passos para a criação de um guia de UX writing dentro de uma empresa? Hum, boa pergunta. Então, primeiros passos. Vamos lá. A primeira coisa para você começar a fazer um guia é você entrevistar e começar a fazer pesquisa. Então, a primeira etapa é essa etapa de descoberta. Então, você entender quem é o seu público e você conversar com o público. Então, se esse produto... Se essa empresa, por exemplo, uma empresa que já está no segmento e tal, você pode ver tanto em redes sociais, alguns comentários. Você pode ver... Você pode chamar pessoas para conversar. Sempre bom ter entrevistas qualitativas. Você pode lançar uma entrevista quantitativa. Então, formulário, de repente, dependendo do caso. Mas, assim, comece primeiro pela pesquisa. E aí, o grande lance, assim, que eu acho que é a virada de chave, é você entender que, além de você olhar para fora para fazer o guia de redação em web, você vai olhar para dentro também. Porque, no final das contas, o nosso trabalho é meio que equilibrar o que a empresa quer, o que o usuário quer. E a gente está aqui tentando achar essa interseção através da linguagem. Como é que a gente vai expressar o que a empresa quer de uma forma que o usuário também quer. Então, a gente vai tentando achar essa interseção. Esse primeiro passo, acho que o primeiro passo é você começar a mapear essas interseções e entender como o seu usuário fala. Enfim, outra coisa também que eu acho bem legal, se o produto já existir, é você fazer o mapeamento do que já existe. Então, você fazer uma análise. A gente fala muito de análise heurística, depois dei uma pesquisada aí, para você entender quais são os verbos que são utilizados também, qual é a verbosidade de cada página. Enfim, eu acho que alguém falou até aqui sobre preciso controlar a ansiedade em vez de acontecer logo e ir por partes, com certeza. Ir por partes é muito importante. Se você for olhar para o processo inteiro, você vai pirar. Primeiro, começa pela parte de pesquisa. A parte de pesquisa já vai te dar muito insumo e muito insight para o que vai vir a seguir, quando você começar, de fato, a construir esse guia. Próxima pergunta. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, né? Também, gente? Me cortem aí, não sei se tem tempo. Ah, essa foi a última, gente. Muito obrigada. Mais uma vez. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me seguir nas redes sociais. Eu acho até que... Eu esqueci de passar o último... Não sei se vocês podem aí, gente, mostrar a última tela do meu slide, que tem meus contatos. Vou passar aqui. E aí, se vocês quiserem bater um papo comigo, estou totalmente à disposição. Tenho dúvidas sobre carreira. Nath, quero conversar sobre isso. Gente, me procurem no LinkedIn. Me mandem um e-mail. A gente bate um papo, um cafezinho digital. Estamos juntos, estamos juntas. Espero que vocês tenham gostado. E muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Um beijo. Um cheiro. Voltei. Vocês vão me ver ainda há alguns momentos por aqui, hein, gente? Vou ficar o evento todo aqui com vocês, fazendo esse link. Gente, muito bacana, né? Muito bacana. O top com a Nath. Muita informação relevante. Nath, obrigada. Foi incrível. Tá muito bom. Saí daqui com a bagagem ainda mais fortalecida. E, gente, vou pagar carona no que a Nath falou e vou me apresentar, tá? Se você, alguém que está aí, não está conseguindo me ver por algum motivo, eu sou uma mulher negra. Eu estou com um penteado, assim, que a gente chama de abacaxi, tá? Estou com brincos de brancos, tá? E estou atrás de mim, meus livros, minha vida, meus quadros, tá? Minhas cores. Muito bom estar aqui com vocês. Gente, e aí, só para uma coisa que a Nath falou, assim, que me chamou a atenção, é sobre trabalhar na área de UX, né? Trabalhar com a experiência do usuário. Deixar o ego de lado, como o Bruno falou, né? Eu acho que isso vale para todas as áreas do UX, todas as áreas do design, para quem trabalha com tecnologia, de forma geral, né? É importante o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, o que as pessoas precisam, né? E não aquilo que você sabe fazer melhor. Se você gosta de desenhar, você vai ser um artista, né? O desenho, às vezes, é uma boa ferramenta para quem trabalha com design, né? Mas o que precisa estar lá é a necessidade do outro, né? Das pessoas que você está querendo atingir através de um produto. Muito bacana. E para quem está migrando, eu acho que a Nath, a Nath deu ótimas dicas, né? Inclusive, de como seguir aí nesse processo, tá? Gente, boa sorte, inclusive, para quem está migrando. E aí, eu quero chamar vocês aqui para a gente ver junto o segundo talk, tá? Que é com o Júlio, o Júlio Lira. O Júlio vai falar sobre advogando pelo UX Writing, tá? Bem-vindo, tá, Júlio? Bem-vindo. Oi, gente. Espero que esteja tudo certinho aí com o áudio e com o vídeo. Se não tiver, vocês falem que eu estou olhando só para a minha tela. Para a tela da apresentação. Bom, eu sou o Júlio, como as meninas, eu vou também fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com barba e cabelo curto, pretos. Eu estou com uma camisa de algodão, bege, marrom. Eu sou ruim com cores. E atrás de mim tem um móvel com algumas prateleiras e alguns livros, um quadro e umas bebidinhas. Eu sou cearense. Eu moro hoje em São Paulo. Eu acho que desde que eu me mudei para São Paulo, é uma coisa que eu... É sempre a primeira coisa que eu falo, é o primeiro adjetivo que eu uso para mim. Eu acho que eu me fortaleci enquanto cearense quando eu me mudei para cá, sabe? É a bandeira pela qual as outras bandeiras da minha vida aparecem. E a Nath falou do... Esse choque de realidade de ficar surpreso com coisas que estão no Nordeste. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, ficaram muito surpresos. Uma pessoa, eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas teve uma pessoa que ficou muito surpresa porque descobriu que lá em Fortaleza tinha ciclofaixa. 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 E é isso. Não tem só ciclofaixa, né? Tem Jorge Amado, tem Bárbara de Alencar, tem José de Alencar, tem Caetano Veloso, tem Ariano Sassuna, tem Patativa da Saré, tem muita gente. Tem muita beleza nos Nordestes, como a Nath falou. Eu sou graduado em Direito, sim, eu sou UX Writer, mas sou graduado em Direito, vou falar disso, e em Ciências Sociais. E aí eu sou UX Writer hoje na Via Varejo, e um ponto importante, assim, sobre mim, que também é uma coisa que eu sempre falo, que eu sou muito apaixonado por teatro. E acho que é das maiores vontades de que a pandemia passe é poder voltar para o teatro, é poder voltar, é poder ver gente de novo ensaiando peças, e poder falar sobre peças, e poder ir ao Sesc de novo. E para isso a gente precisa de vacina, e para isso a gente precisa defender o SUS. Então, estou muito alinhado em tudo isso que a Nath está falando, concordo em todos os aspectos da apresentação que ela trouxe. Aqui do lado esquerdo, em cima, na tela, eu trago o QR Code para o meu LinkedIn, tá? E aí do meu LinkedIn tem acesso para o Medium, tem acesso para o Instagram, então a gente pode se falar de várias maneiras se vocês quiserem. E aí é isso, eu vou falar sobre o advogando pelo UX Writing, essa brincadeirinha por ter vindo do direito, e eu vou explicar essa história, mas antes eu queria falar que eu me considero, eu me mudei para São Paulo e eu estou nessa transição de carreira há três anos, tá? Eu fiz isso há três anos, essa mudança total na minha vida, mas eu ainda me considero dentro da transição de carreira, e eu não sei se ela vai terminar, porque eu acho que toda vez que eu estou aprendendo alguma coisa nova, é algo a mais que eu estou acrescentando, um tijolinho a mais dentro da área de design e tecnologia que é onde eu estou hoje. Então, eu vou contar sobre a trajetória, sobre essa minha trajetória do que está acontecendo agora, tipo, é extremamente ao vivo, tá? Então, é um relato de alguém que está aprendendo no meio do caminho. Eu vou falar de três pontos, primeiro eu vou começar falando dessa transição de carreira, da loucura que foi do direito para o UX Writing, e eu já começo dizendo que eu não sou o único, é ótimo saber que eu não sou o único, depois eu vou falar mais sobre advogar pelo UX Writing, as possibilidades que a gente tem dentro da área e a necessidade da gente evangelizar a nossa área para as empresas, para os times, para as empresas, e aí eu termino falando sobre um pouco da minha vivência, primeiros passos, o que eu aprendi no meio desse caminho, então. eu queria trazer primeiro uma, falando da transição de carreira, uma citação de um livro que eu conheci no curso da Ari, eu vi que no chat alguém comentou também da Ari, da Arianna Dias, sou apaixonado por essa mulher, e acho que junto do Bruno, e junto da Cris Lukner, é a tria de pessoas que iniciaram o Writing no momento em que o Writing virou o que é hoje, sabe? E aí o Rob, como artista do Waltney Cleon, fala o seguinte, o manifesto é esse, desenha a arte que você quer ver, comece o negócio que quer gerir, toque a música que quer ouvir, escreva os livros que quer ler, crie os produtos que quer usar, faça o trabalho que você quer ver pronto. E eu digo isso por um sentido de oposição, porque no direito eu não estava tendo, eu não me sentia a pessoa que seria capaz de escrever o livro que eu queria ler dentro do direito, porque me faltava paixão, e sem paixão a gente não faz nada. Mas para contar essa história eu preciso dizer que sim, me formei, na hora de escolher a faculdade, eu escolhi o direito por razão e as ciências sociais por paixão. Mas o meu ponto sempre foi esse, eu sempre fui extremamente de humanas. E aí eu queria publicidade, eu queria jornalismo, eu pensei também em fazer psicologia, mas eu tinha algo muito racional e tinha também aquela visão dos pais, sabe, que diz assim, ah, faz o direito que é seguro. Eu fui no direito, e eu gostei de estudar direito, mas a prática não era interessante. Estudar direito é fascinante, sei lá, tão abrangente, tantos espectros, mas a prática não me empolgou, não me dava paixão e eu ficava me perguntando o que está errado comigo, o que é que eu vou ficar fazendo isso para o resto da minha vida. E aí eu acho que pouco tempo depois que eu me formei, que eu comecei na prática, eu percebi que eu já não ficaria por muito tempo, eu estabeleci ensino, não, eu fico nisso até os 35 anos. E acabou que chegou, eu fazia até bem, sabe, assim, mas por uma questão de obrigação, porque tinha o AB atrás de mim, porque tinha uma obrigação com o cliente, mas sem paixão era muito difícil. E aí eu estava chegando perto dos 30, e aí me veio, cara, eu sempre gostei, não é isso que eu quero fazer da minha vida, e eu sempre gostei de humanidades, eu sempre gostei de trabalhar com o intangível. E aí eu lembro demais que eu estava numa festa de aniversário de um amigo, e chegou uma amiga, uma colega nossa em comum, ela estava vindo de um curso, a festa era de dia, e aí ela estava com um livro na mão que era o Guiados pelo Encantamento, que era um livro sobre a Mercedes-Benz. E o livro é mais numa pegada de experiência do consumidor, de customer experience. mas eu perguntei o que que era, e aí foi o primeiro momento que eu tive uma visão de, tá, isso é pensar numa experiência de consumo, uma experiência de uso, uma experiência de produto de serviço. E aí desde então, isso foi em meados de 2018, e aí desde então eu fiquei, cara, eu acho que é isso, e aí eu fui lendo coisas e é isso que eu quero para a minha vida. E aí chegou a hora da migração, engoli todo o medo que eu tinha, coloquei debaixo do braço toda a coragem que eu tinha, me mudei para São Paulo, isso, fechei meu ciclo de direito, me mudei para São Paulo, me mudei oito vezes de casa, e, enfim, é muito traumático, eu não vou mentir, é difícil pra caramba, mas eu cada vez mais fui percebendo que era isso que eu queria fazer. Eu fiz um monte de curso, eu devorei todos os livros que apareciam na minha frente, eu fui fazendo um repositório de livros para eu ir lendo, eu fui começando a entender quem eram as pessoas, fui começando a fazer contatos para entender o que essas pessoas estavam fazendo e se era de fato isso que eu queria ter na minha vida. E aí eu descobri isso, sabe, que a primeira mudança é a mais difícil. Depois que você faz a primeira mudança, todas as outras ficam muito tranquilas. Eu não vou dizer que ainda não tem muita ansiedade em toda a minha vida, em toda essa mudança, que ainda não tem um nervosismo, uma insegurança, eu ainda tenho bastante isso, mas a gente vai engolindo, a gente vai fazendo, a gente vai estudando, vai se esforçando e vai passando por cima, sabe, de tudo isso que, de todas as amarras. E a coisa vai acontecendo muito bem. E aí acabou que o curso que eu fiz foi um curso muito bom. Enfim, me trouxe uma bagagem muito legal, uma visão super abrangente de design, e aí, como a Nath falou, eu concordo muito, não foca só em writing, foca no UX design, tá? Abre a mente para o design, abre a mente para a psicologia cognitiva, abre a mente para a arquitetura da informação, é isso. Quanto mais informação, quanto mais bagagem você tiver no direito, mais potente vai ser a tua entrega e a tua relação dentro da área. E aí, mas eu falei isso para dizer que o curso não tinha nada de writing especificamente. Você vê como o livro da Torrey que a Nath citou é de final de 2019, se eu não me engano. O livro do Bruno também é de final de 2019. Você vê que os contornos da área foram criados há pouquíssimo tempo, ainda que não seja nada novo, tá? O Bruno sempre fala, né? A gente estava no web writing e aí a gente foi avançando até chegar nesse momento. E tem gente trabalhando nisso há 20, 15, 10 anos. Mas os contornos que a gente conhece hoje são muito novos. E aí o meu curso não tinha. E aí eu descobri que tinha o curso da Ari, eu fui fazer o curso da Ari, e aí no meio do caminho do curso eu fui descobrindo, cara, é basicamente eu fazia isso, eu só não sabia o que eu fazia isso e eu só não detinha a técnica pra isso. Mas eu, enquanto advogado, e aí eu sempre falo isso, assim, o juiz tem uma pilha de 100 petições pra analisar num dia. E aí o juiz é uma pessoa só. Ele tem duas opções. Ou ele pode analisar aquela petição que tem 100 páginas e que é super truncada, que é um blocões de texto, ou ele pode analisar uma petição que tem 30 páginas e que tem uma arquitetura da informação bem montada, que tem gráficos, que tem listas, que sabe, que conduz a leitura, que é clara, que é concisa. Ele vai preferir, ele é humano, ele vai preferir a petição que é mais fácil de compreender. E era isso que eu pensava no direito. E aí, basicamente isso, só que com técnica, com pesquisa, com background de design. E aí foi natural o caminho pro writing. E pra finalizar esse ponto, eu também queria falar que é isso, tá, gente? Eu vim do direito, eu vim das ciências sociais e em nenhum momento, desde o momento zero da transição até aqui, não teve ninguém, nem família, nem amigos, nem colegas, nem no curso, ninguém pra dizer que louco que você é, que absurdo, você não deveria ter feito isso. Todo mundo compreendeu. E principalmente pessoas de UX compreenderam. Porque eu acho que a comunidade de UX tem uma visão muito boa de que diversidade é imprescindível. Se a gente quer entregar produtos que tenham a visão do usuário, que falem com o usuário, que causem emoção, que façam com que ele atinja o objetivo, a gente precisa entender o usuário. E são muitos usuários, são muitos públicos. Então, quanto mais próximo a gente tiver deles, quanto mais a gente, quanto mais nós formos o usuário, o proto-usuário, a proto-persona, a gente vai estar entregando produtos mais eficazes, mais efetivos. Então, o background diverso dentro do design é estritamente necessário. E aí, falando um pouquinho, então, sobre o advogando pelo UX Writing, eu trago essa citação do Writing is Designing, que é um livro que eu super recomendo. é um livro que eu acho que é um retrato muito preciso do que é o nosso dia a dia. E aí, eles falam, faça o trabalho duro para tornar a mensagem simples. A mensagem final, a entrega que a gente faz é um texto conciso, dialógico, claro, efetivo, contextualizado, mas para entregar esse texto tem um trabalho imenso por trás. E aí, é o primeiro ponto. Quando a gente fala de advogar pelo UX Writing, a primeira coisa que a gente tem que falar é Writing é design. E aí, esse é o primeiro tópico. Fazer com que a gente esteja sentado na mesa de decisão junto com o PM, junto com o Product Designer, junto com a galera de pesquisa, junto com a galera de estratégia, com o pessoal de negócio, de marketing, a construção de uma solução envolve conteúdo e a gente tem que estar desde o momento zero na construção dessa solução. E, além de Writing ser design, Writing impacta os negócios. E aí, a gente precisa ter argumentos para isso. E aí, tem muito de pesquisa que eu vou falar lá na frente, mas aí eu trago antes esse case clássico, super clássico da equipe de Writing do Google, eles têm esse produto de reserva de hotel e aí, o que era o copy antes? Era book a room, que reserve um quarto. E aí, com muita pesquisa, com muita estratégia, com muito teste, não veio da cabeça, não foi achismo, eles entenderam, eles investigaram e chegaram à conclusão que reserve um quarto entregava uma carga de, uma carga emocional, uma carga de comprometimento muito alta para o usuário. e aí, quando eles trocaram duas palavras, de reserve um quarto para confir a disponibilidade, eles conseguiram um aumento de 17% de engajamento. Esse case é fantástico para dizer que sim, Writing é design, Writing impacta o negócio e aí, para isso, tem uma parcela enorme de responsabilidade nossa de munir a gente de pesquisa, munir a gente de argumentos para chegar nesse momento e dizer, olha, isso aqui, essa versão é melhor que essa versão porque eu testei com o usuário, porque eu vi, porque chegamos nesse consenso, porque a pesquisa tal disse isso, porque a métrica tal está batendo dessa forma. Então, isso é extremamente importante. Falando também dos caminhos possíveis do UX Writing, e aí, eu faço uma pequena diferenciação aqui do que é UX Writing, do que é Content Design, Design de Conteúdo, quando eu estou falando de UX Writing, a gente tem aquelas, nossas interfaces que a gente já conhece do dia a dia. A gente tem as interfaces de voz, como Alexa, como Maura, a gente tem chatbot, tem o fluxo de chatbot aqui, a gente tem as interfaces gráficas, tem régua de comunicação, tem landing page, enfim, tem esses pontos que a gente já está, já está no nosso métier, que a gente já está mais acostumado, mas aí é a parte que entra o content design, porque UX Writing não é só interface gráfica, a gente consegue trabalhar com textos e concisão, simplificação de textos, também em, por exemplo, bula de remédio, ou então numa receita de um remédio, como essa startup, que é, inclusive, de um colega lá do Ceará, a Pulsaris, ou então como os termos de serviço do, ah, gente, só um ponto, eu, a gente vai disponibilizar a apresentação depois, e todas esses, essas imagens, elas estão linkáveis, tá? Então, se quiser saber mais um pouquinho sobre a Pulsaris, você vai lá, clica na imagem que a gente vai disponibilizar e você entra no site deles. Termos de serviço do Pinterest com aplicação de linguagem simples, ou então da Coin, que é essa startup de meios de pagamento, que, acreditem ou não, essa é, esses são os termos e condições de uso deles, com essa beleza de informação bem distribuída e de clareza na maneira como passa as informações que são necessárias. A gente tem, por exemplo, essa, tem um movimento aqui no, falando de direito, tem um movimento aqui no Brasil de legal design que está crescendo, está cada vez mais atuante, mais impactante, mas também eu trago esse, isso que é bem novo, acho que tem um mês mais ou menos, que é essa biblioteca, esse repositório de padrões de contract design de uma ONG dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar qual que é, essa World Commerce and Contracting, e que trabalham contratos simplificados, está. Então, é isso, a gente tem um leque imenso de possibilidades de áreas para trabalhar. E aí, por último, importantíssimo, nós somos uma das maiores trincheiras de inclusão. Quando a gente está pensando em textos claros, em textos que têm um foco no usuário, um foco naquele público, a gente está pensando em trazer mais pessoas para dentro da experiência. E aí, tem esse paralelo que eu vou traçar aqui. Primeiro, essa informação do indicador de alfabetismo funcional, o INAF, de 2018. A cada 10 brasileiros, três não conseguem ler ou identificar informações que não estejam expressas de forma literal. Isso significa que 30% da nossa população ou não consegue ler ou então lê, mas não consegue fazer inferências daquilo que leu. E aí, o paralelo é com essa pesquisa da Rootsuite, o Digital 2021, que traça um perfil de navegação, de uso da internet. 96,3% da população brasileira está em alguma conexão, faz conexões mobile, 75% da população é usuário de internet e a gente passa em média 10 horas e 8 minutos diários conectados à internet. Então, a gente, compare esses dois textos, a gente precisa, é uma obrigação nossa, moral, escrever textos que sejam claros, que sejam fáceis de entender. A gente precisa entregar compreensão, acessibilidade na compreensão. E aí, um outro ponto, eu trago o manual de comunicação inclusiva do Banco Carrefour e o manual prático de linguagem inclusiva do André Fischer. A gente precisa ter essas visões muito na mente, tá? Isso precisa estar muito mastigado na nossa cabeça, assim, para ser essa bandeira que defende a inclusão e que defende textos mais inclusivos no nosso dia a dia, nas nossas empresas. E aí, eu trago também essa versão do WCAG, que é esse manual de acessibilidade para a web. Aqui também é um link clicável. É um manual que não é aplicado só a nível Brasil, é a nível internacional. Então, é super interessante de ter isso à mente, deixar esses cards sempre perto de você, para entender como que a gente consegue trazer mais pessoas, todas as pessoas para dentro das experiências que a gente está construindo. E aí, um último ponto dentro desse tópico que eu lanço é esse. Será que as soluções de texto que a gente pensa estão levando em conta os diferentes públicos em um recorte geográfico ou a gente está assumindo somente os vieses de comunicação padrão de São Paulo? Quando a gente, a gente estava numa discussão semana passada no grupo de writers, e aí teve até uma colega que falou que às vezes a gente está parecendo meio que a turma da Mônica, de tanto que a gente usa de interjeição. Será que todas essas interjeições estão nesse contexto americanizado, meio anglicanismo? Quais são as interjeições que a gente usa no Brasil e dentro das diversas regionalidades que a gente tem, das diversas localidades que a gente tem, quais são as interjeições que a gente usa? E não só interjeições, mas a maneira de falar. A gente estava antes, a Nath mandou um cheiro para vocês no final, e a gente estava antes de entrar aqui falando do cheiro, né? Aqui em São Paulo a gente manda beijo em alguns pontos, eu acho, não sei se em todos os pontos, mas em alguns pontos do Nordeste, agora eu já sei que no Maranhão, no Recife, no Maranhão, no Pernambuco e no Ceará, a gente manda cheiro, então por que não mandar um cheiro no final de um e-mail se a gente está falando com aquele público específico? Eu acho que a gente estava falando de tradução, a gente começou a falar de localização e a gente precisa agora falar de regionalização dentro dessa localização, sabe? E aí eu trago esse texto super legal do Míndio, da Larissa Pessoa, que é uma UX designer piauiense, que traz muito melhor que eu esse questionamento. Vale muito a pena dar uma lida nesse texto dela. Ela faz esse comparativo do dicionário de piauiense com a redação estratégica para a UX da Tori. É super legal. E aí finalizando, primeiros passos, eu faço um paralelo. Quando seres humanos escutam a história de alguém, tendem a produzir a substância química do cuidado, que é a ocitocina. Quando writers escutam a história de alguém, produzem a ocitocina e mais. Isso vem da redação estratégica. E aí lá no design do Converso Nacional da Erika Hall, ela fala, as coisas que tornam as interações interessantes podem começar em uma tela, mas o que realmente interessa acontece na mente. E a linguagem é parte fundamental disso. Então, quando a gente está escutando o usuário, a gente recebe uma carga de ocitocina. Quando o usuário lê um texto que atinge ele de forma emocional, que fala diretamente com ele, no corpo dele é liberado dopamina. então, pensa nessa troca de ocitocina com dopamina nas nossas relações profissionais. Eu acho que é super legal a gente pensar nisso. Todo mundo sai ganhando quando a gente escreve esses textos pautados nos princípios do UX Writing. E aí, bem rapidamente, algumas dicas que eu dou. Primeiro é, dicas que foram muito importantes para mim nesse momento todo de transição. tenha repertório, referência a tudo, para tudo na vida, mas para o UX Writing mais ainda. Do momento zero que você decidiu quero o UX Writing, vá colecionando todos os artigos, porque senão você se perde, depois você vai querer encontrar alguma coisa que você não vai achar. Então, desde o momento zero, faz um, vai no Notion ou vai numa planilha e aí, deixa isso salvo, tá? Eu fiz na planilha, essa aqui é a minha, repositório de conteúdo em UX Writing, aqui tem o da Paula Volker, que eu acho que está até com a gente aqui, que ela fez no Notion e aqui é um print de uma galeria do meu celular que eu vou marcando o que tem no meu, o que eu acho interessante de coisas boas, coisas ruins. Então, faz isso, isso é muito importante. UX Writing é colaborativo, olhando para o time e para a comunidade, então você não vai, você não vai trabalhar sozinho, se você quiser ganhar aliados, se você quiser advogar pelo UX Writing, evangelizar a área, traga pessoas para perto de você, compartilhe a sua entrega, compartilhe o que você está fazendo. E no outro ponto é, use e abuse da comunidade, a gente tem uma comunidade linda, incrível, tem um monte de gente aqui e ela é muito importante para o nosso crescimento, sabe? É para o crescimento da área e para o crescimento pessoal. E aqui é um artigo da Ludmila Rocha, que também é da nossa comunidade, que é uma matriz de valores de UX Writing, que é o que a gente faz e o que a gente não faz, que foi construído de maneira conjunta. Absorva, crie e compartilhe processos. Eu acho que para a gente alcançar a maturidade, que cada vez mais a gente está alcançando e quer chegar em lugares maiores ainda, a gente precisa ter processos bem definidos. como começa, como faz, o que entrega, como é que mede o valor daquilo que a gente fez. Então, aqui eu trago alguns exemplos, tá? O vocabulário, o dicionário de vocabulário controlado, meu Deus, eu esqueci o nome dele, peço mil desculpas. Putz, eu esqueci, desculpa. Tem uma planilha de dimensões de tom de voz que eu criei a partir de um outro material, tem o briefing de UX da Tatiana Grapsas e tem o como testar do Eliezer Rodrigues, materiais que a gente precisa usar e que a gente precisa criar a partir disso e criar outras coisas também e compartilhar com a comunidade, tá? Davi Defensor, lembrei, essa metodologia de dicionário de vocabulário controlado é do Davi Defensor. E por fim, coloque o UX Writing debaixo do guarda-chuva da pesquisa, que é uma frase que eu escutei do Bruno Rodrigues e que eu nunca mais deixei de falar, eu acho que pelo menos uma vez por semana eu falo isso. Writing tá dentro da pesquisa. Se você quiser entregar textos que façam sentido pro seu usuário, você precisa entender o universo semântico dele, como que ele fala, quais são as palavras que são familiares pra ele, então faça muito a pesquisa. E aqui, enfim, tem milhões de pesquisas possíveis, tá? Tem entrevista, tem teste de usabilidade, tem o card sorting, e aqui eu trago até um exemplo de um card sorting aberto pra quem quiser usar, e, enfim, tem muitos testes de writing, o Bruno trabalha muito bem nos testes, traz um monte de testes pra gente, tem gente tocando outros aí, enfim. E é isso. Pra finalizar, eu trago de novo esse, o Writing as Design pra dizer que palavras estão no centro de como a interface é entendida pros seus usuários. Seu trabalho enquanto writer afeta a usabilidade e utilidade do produto. Acredite nas suas habilidades e no trabalho que você tá fazendo. Há pessoas reais por aí que dependem das palavras pra navegar e usar softwares todos os dias. e aqui eu acho que não só softwares, mas usar produtos, serviços, de modo geral, no digital e no físico. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que não tenha sido tão cansativo e se alguém tiver alguma pergunta, eu vou fechar aqui a apresentação pra poder visualizar de novo lá vocês. Muito obrigado. A pergunta do Everton, ou é Everton, quando uma empresa tem colaboradores no Brasil inteiro atendendo clientes também de todo o país praticamente de forma remota, é possível ter um guia pautado no UX Writing? Eu acho que não só é possível como é extremamente necessário pra gente conseguir consistência nos textos, é extremamente necessário que a gente tenha um guia e mais necessário ainda que esse guia seja feito de maneira colaborativa, tá? Não adianta você só impor uma regra e pegar um guia de qualquer outro lugar ou então tirar tudo da sua cabeça. O guia precisa ser uma construção de todo mundo e não só da área, não só do design, mas uma construção do pessoal de negócios, do pessoal do atendimento que tem muita bagagem pra entregar pra gente, do pessoal de marketing. Eu acho que se a gente quiser aliados pro guia e quiser que ele seja aplicável, a gente precisa trazer muita gente pra perto, sabe? Tem outra pergunta? O Marcelo Penha fala, falando em acessibilidade no contexto mobile, recomendo o guia pro desenvolvimento, op, desculpa, era uma dica, né? Massa, Marcelo. A Suellen fala, Júlio, o que é importante que tá começando, o que é importante que tá começando consiga aprender, mas também atrair trabalhos em UX? O que é importante que tá começando, consiga aprender, mas também atrair trabalhos em UX? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Suellen, mas eu acho que a resposta tá naquilo que a Nath falou do portfólio. Se você tá começando, se você quer aprender, você precisa praticar. a gente precisa ter muita bagagem, precisa estudar pra caramba, mas precisa colocar isso na prática. Então, faz um portfólio. E aí, uma dica, não pega um site, não pega um aplicativo grande, que já tá redondinho, lindo, bonitão, não. Pega um negócio que tá feioso, que você entende que tem pontos imensos aí de usabilidade pra resolver, tá? E aí, entrega uma solução pra isso. E aí, se você for safo, aproveita e leva isso, manda um e-mailzinho pra galera que desenvolveu esse aplicativo e fala, ó, eu acho que a gente pode pensar numa outra construção pra cá. Que tal? Vai que rola até uma, uma, um convite aí pra trabalhar ou qualquer coisa do tipo. É super legal isso. Espero ter respondido. Júlio, na sua visão, Paloma, maravilhosa, qual a composição, formato de um time ideal de writing pensando em produto e relacionamento com o usuário? Olha, pá, eu acho que eu não tenho uma, uma resposta pra isso definida, porque eu nunca trabalhei ainda com o, com, com o writing que tá pensando em produto e que tá pensando em, em suporte, atendimento e relacionamento com o usuário, tá? mas eu acho que os dois precisam, eu acho que é um mundo que parece que é bem interessante, não sei se é o ideal, mas parece bem interessante, mas os dois precisam estar conversando, os dois precisam estar muito alinhados. A comunicação que eu faço com o produto precisa ser consistente em relação à comunicação que eu tô tendo com o relacionamento. então os dois precisam estar alinhados. Não sei, eu acho que é algo muito legal e eu sei que o PicPay trabalha dessa forma, o PicPay tá fazendo dessa forma, tem, tem atendimento e tem produto trabalhando juntos e eu acho que eles tão querendo até migrar, colocar uma coisa só, mas é, não vou te dar certeza, mas pode ser um caminho. Gente, muito, muito obrigado, eu vou mandar também um cheiro imenso, porque onde eu puder mandar cheiro, eu mando cheiro, porque eu acho super afetuoso, espero, espero que tenha sido interessante pra vocês e é isso, me procura em qualquer lugar, procura no LinkedIn, me procura lá no Instagram, é Júlio Lira também, eu tenho muito prazer, assim, acho que muita gente me ajudou na migração e é o mínimo que eu posso fazer é levar isso adiante, enfim, passar o que eu aprendi adiante, sabe, então, contem comigo, brigadão, valeu. Olá, pessoal, boa noite, boa noite, tudo pertinho, prazer, eu não me caí, amo, tô no time de negócios aqui da School, vim contar, ah, não, tem que dar uma apresentada, né, eu tenho, não sei, eu acho que eu nunca fiz essa autodescrição, Thaís, eu não sei se, enfim, eu tenho barco, sou um homem branco, tenho cabelo ondulado, eu acho, um pouquinho grande, tô com a camisa vermelha e o meu quarto é o pulmão do mundo, tem várias pontinhas no fundo, acho que deu pra mim, distraída. Quase a Amazônia, né? Que massa, né, gente? Que massa, né, que massa, né, que massa, né, muito inspiradora a palestra do Júlio, né, muito inspiradora. A gente vai fazer um intervalo, gente, um intervalo pequeno, né, quem quiser tomar uma água e tal, mas quem quiser ficar aqui com a gente, comentando, conversando, a gente tá acompanhando aqui os comentários, a gente pode trocar uma ideia, tá, enquanto a gente daqui a pouco começa lá, a mesa redonda, né, com o Bruno e convidados, inclusive, agradecer ao Bruno, fazer esse link, né, com pessoas tão incríveis, né, a Nath, o Júlio, e vem mais gente aí incrível pra conversar com a gente, muito bacana, né? Teve uma coisa que o Júlio falou, que eu fiquei pensando nessa coisa da diversidade, de perfis que a gente tem na área, né, lá no César, hoje nós somos uma equipe de mais de 100 designers, né, em projetos distintos, né, e cada um tem perfil diferente, eu vim de designer gráfico, mas tem gente que veio do marketing, gente que veio da psicologia, das artes visuais, do radialismo, do sistema da informação, do sistema da computação, de publicidade, e de outras áreas não relacionadas diretamente, nem a produção visual, nem a tecnologia, né, realmente, porque quando a gente pensa em experiência do usuário, e a experiência das pessoas, né, então todas as áreas acabam se relacionando com isso, que é entender de gente, né, é fantástico isso. Com certeza, Thais, eu vi até alguém no chat que estava votando assim, poxa, realmente é um negócio muito acolhedor, de psicologia, que legal, né, gente, ter essa área tão diversa, e eu acho que também os talks que rolaram agora, acho que além de trazer muito conteúdo, acho que eles também trouxeram um calorzinho no coração, vocês não acharam não, gente, trouxeram um calorzinho no coração, eu acho que a gente está vivendo esse momento, que talvez a gente possa concordar enquanto humanidades, que não é um dos melhores que a gente já passou, eu acho que é muito legal esse tipo de espaço, que a gente consegue aprender um pouquinho, e também ter algum acolhimento. Ó, Rodrigo Vasques aqui, está perguntando, Thais, Caetano, como funciona o processo de escolha de temas para os talks? Olha, no caso desse evento daqui, a gente contou com uma curadoria incrível, que é o Bruno Rodrigues, que é o nosso professor de UX Writing, inclusive a gente está com inscrições abertas para o curso, inclusive fiz a inscrição durante o talk, só ainda não estava começando, agora eu fiquei 100%, e a curadoria e a seleção das pessoas, que conectou todo mundo, como Thais disse, dessa liga de pessoas nordestinas foi ele. Muito bom. Foi muito inspirador, e aí eu também estava pensando sobre isso, inclusive, gostei muito lá da fala inicial, da Nath, falando de nós enquanto diversidade, somos nove estados, cada um tem uma riqueza, um perfil, uma cultura, um sotaque, e sotaques, eu estou em Pernambuco, eu tenho o sotaque da capital, se você for para a zona da mata, para o sertão, para o agreste, você vai encontrar outros sotaques, outros jeitos, outras formas, outras culturas, inclusive, é muito adivestinável. Pois é, Agna, pois é, Agna, inclusive, você fez um comentário, que eu até guardei, para comentar, sabe, Agna, pesquisa em UX Writing, é imprescindível, isso, em design, de forma geral, a gente só pode definir coisas, prototipar coisas, solucionar problemas, pensar em novos produtos, se a gente entende de gente, e a gente só entende de gente, se a gente passa, se a gente passa a ser pesquisa, não tem outro caminho, e tem uma coisa bem bacana, eu sempre digo nas minhas aulas, é consumir as pesquisas, que já foram feitas, além da tua pesquisa, dentro do teu projeto, dentro do teu contexto, consumir as pesquisas alheias, muita gente já publicou pesquisas, sobre melhores práticas, de interfaces para crianças, para pessoas idosas, para pessoas analfabetas, hoje, poxa, o Julio falou, agora é incrível, essa estatística é dolorosa, é muita gente, que entende, lê, mas não entende, daquilo que está lendo, e gente, pensa nisso, o desafio atual, que a gente está, no processo de pandemia, que boa parte, das nossas interações, são agora, através de uma tela, através de um produto, gente que não estava, habituada, inclusive, com essa realidade, que tinha o presencial, não tem mais, e precisa se adaptar, e aí, a relevância que ganha, o texto, a palavra, as interfaces, de forma geral, o quanto isso, ganha relevância, nesse contexto, não é, Igor? Além da dor, eu falo Igor, porque é Igor Caetano, o Igor, Caetano para mim, vai ser sempre Igor, não está valendo, mas além da dor, desse momento, ainda o desafio tecnológico, que esse momento, trouxe para a gente, com certeza, ó Thaís, acabei de receber, aqui no meu ponto, da produção, que a gente já está, com tudo certo, a gente fez, a gente fez, aquela logística pessoal, que a gente estava, mandando aí, o link no chat, para trazer uma pessoa, da plateia, para a mesa, e aí, será que a gente conseguiu, trazer alguém da plateia? Isso aí, puxa aí, a mesa, Thaís. Então, vamos lá, gente, vamos conversar, com o último, momento, com mais gente incrível, para compartilhar conhecimento, com a gente, é a mesa redonda, que vai, ser conduzida, lá pelo Bruno Rodrigues, nosso querido, e também, com, a Agatha Catunda, da Bahia, a Tamiz, feitas de Pernambuco, e, quem vai somar, com ela, com eles? Eva Marinho, pode chamar. Nossa, então, vamos lá, gente, outro momento, para a nossa mesa redonda, até já já. Oi, gente, boa noite, eu sou o tal do Bruno, Bruno Rodrigues, professor da César School, queria fazer a autodefrição, sou, é, 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 54 anos, né, sou do Rio de Janeiro, tá, e acho que vale a pena contar por que que eu tô aqui, né, não é por que eu tô aqui no evento, gente, é por que eu tô aqui na César School, e é uma das histórias que, acho que na minha vida, são as histórias mais emocionantes, assim, eu sempre fui, né, como a Nath comentou, a gente troca a figurinha até com isso, sobre isso, eu sou muito cara de pau, né, sempre fui. Então, estamos em 2000 e a, 2006 e a 2005, e eu ouvi falar da César School, da César, na verdade, César, porque eu trabalhava na Petrobras, que eu liderava um time de internet pra Petrobras, e um dia, me ligaram, Bruno, tem um pessoal aqui do César, do Porto Digital de Recife, eu gostei do Porto Digital de Recife, a gente tinha a mínima ideia do que que era, né, eu falei, não, pode vir, pode vir, pode vir aqui na minha sala e tal, eu conversei com dois rapazes sobre a interface imóvel, gente, eu tô falando lá de 2006, 2005, eu simplesmente fiquei fascinado e obcecado com o César, né, eles começaram a falar da Porto Digital e tal, gente, tô sendo muito sincero, fiquei obcecado, e enfiei na minha cabeça que um dia, ele ia dar aula no César, né, quem sabe isso, sabe a história verdadeira, a Tamires, a Tamires é designer do César, né, e um belo de passar um tempo, eu falei, gente, não sei, nem se dá pra dar aula no César, César não tinha escola naquela época ainda, foi um pouquinho depois que surgiu, né, aí um dia, Tamires, designer do César, ele também foi em contato comigo pelo LinkedIn, por outro motivo, não tinha nada a ver com dar aula, gente, nada a ver, eu, cara de pau, falei, Tamires, já que estamos aqui, existe uma possibilidade de eu dar aula no César? Gente, isso foi há pouco tempo, 2018, eu acho, sei lá, aí a gente volta as tramóias e tal, ou seja, finalmente em 2019, eu dei a primeira curso presencial no César, eu sempre canso de falar, César, né, e aí dentro César School, é a marca brasileira que eu mais admiro, eu não estou falando isso porque estou aqui no evento do César, né, quem me conhece sabe que eu falo há muito tempo isso, eu sou simplesmente fascinado com César, quando fui dar o primeiro curso, eu quis logo, falei, Tamires, tem lojinha aqui, porque eu adoro camiseta, eu quero comprar, aí gente, comprei camiseta, caderneta, caneta, tudo César, realizado da vida, né, tá, então, vamos começar a conversar, antes de mais nada, eu expliquei por que que eu estou aqui, quem temos, Ágata, Catunda da Bahia, Tamires Freitas, Tamires Freitas de Pernambuco, e Eva Marinho, né, que chegou direto da plateia para conversar com a gente, bem, eu selecionei algumas perguntas aqui, mas eu queria, antes de mais nada, ponta de abertura, bem o X-Writing, tá, para Ágata, para Tamires, para Eva, eu queria que cada um de vocês se apresentasse estilo X-Writing, estudando bem as palavras, e sendo bem econômicas, tá, quem é você, e para cada um de vocês, o que que é esse tal de X-Writing, bora, Ágata, começando por você, por favor. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês, de forma concisa aqui, né, eu sou a Ágata Catunda, eu sou designer de produto, no Jus Brasil, e, hoje, eu trabalho com o desenvolvimento do aplicativo, da gente de consulta processual, e o meu trabalho está mais focado ali, na experiência mobile, dos nossos usuários, e o X-Writing, para mim, é design, faz parte do processo, e a linguagem é estratégica, e tem que estar ali no processo de design também. Opa, Bruno deu uma caidinha, gente, a gente sabe que nessa vida de trabalho home office acontece, então, Luiz, tu pode seguir se apresentando, por favor? Oi, gente, boa noite, eu sou a Tamiz, jornalista e o X-Writer, tradutora, localizadora, atualmente, eu sou o X-Writer do Designers do Povo, e, para mim, o X-Writing, é toda aquela experiência, que você não tem aquele destaque, não faz sucesso, feito jornalismo, mas, que está ali, é importante, e faz parte da experiência, da experiência. Legal. Eva, já falou? Não? Não, vou falar agora. Bora lá. Gente, boa noite, meu nome é Eva, e, diferentemente das pessoas que estão aqui, eu sou formada em letras, não trabalho na área, e, justamente, estou buscando isso. Sai de onde eu estou, que eu trabalho mais com produção textual, trabalho mais com educação, e queria descobrir, como é que eu posso pegar essa minha experiência de texto, e aplicar em novas áreas, e é por isso que eu estou aqui hoje. Estou bem-vindo, bom que todo mundo aplicou diretamente o X-Writing. Então, vamos lá. Gente, queria já começar a criar uma polêmica, tá? Qual é o oposto do X-Writing? Bora lá. O que vocês acham? O que não é o X-Writing? A anotação do curso de dezembro. Com você, Bruno. Storytelling. Ah, por quê? Por que você acha? Gente, eu não combinei com a Thamiz, não. Parece jogrão, né? Não, não. Por que você acha que a Thamiz? Porque, assim, por mais que Storytelling seja massa, não é o momento dele entrar ali no X-Writing. A gente está ali na ferocidade da informação, pequenas telas, né? Dizer bem, mas com poucos caracteres. Então, dizer bonito, aquela história incrível do Storytelling, não é, não casa legal com o X-Writing. E, Agatha, visão, existe uma visão diferente? Para você, assim, sabe? Tudo bem, Storytelling, mas, assim, sabe? Armadilhas. O que você não pode fazer em um X-Writing? Bom, em um X-Writing, a gente precisa ser muito claro, a gente precisa ser objetivo, a gente tem espaços pequenos ali para se comunicar com as pessoas que estão usando os nossos produtos. Então, a gente precisa estar atento a isso e eu acho que a Storytelling, nesse sentido, não é. A linguagem da publicidade também não é, é um pouquinho diferente do que a gente trata em um X-Writing. E é isso. E é isso. Elva, tipo, olhou para cá, o X-Writing, para lá não é. Tipo, fuja. Uma coisa, uma frase que me marcou hoje, eu acho que foi muito a questão de tirar o ego, né? Que, acho que foi até o Fé que falou na bruna, que citou a primeira palestrante. E eu acho que é isso, assim, você focar na experiência, pensar no universo da pessoa que você está trabalhando e não necessariamente, né, no seu contexto, nas suas palavras, sim, buscar a linguagem do outro. Do outro. Engraçado, a Fernanda, estava falando aqui, do público, da plateia, dizendo que não é o X-Writing fazendo texto com pressa. Acho que tudo isso que a gente está conversando aqui, né, gente, que vocês três falaram, pesquisa, entender o outro, a pendurada ali atrás da porta, né, então, é se preocupar com cuidado. Eu acho, antes de mais nada, que o X-Writing é carinho, né? Acho que você está escolhendo pedacinhos para, antes de mais nada, criar essa ponte com o outro, né? Mas bora lá, eu notei que também, é difícil entrar no mercado, gente, na real, eu sei que o Nath falou disso, o Júlio também, mas na real, para vocês, foi, está sendo difícil? Então, é, não acho que é difícil não, viu, Bruno? Eu acho que o cenário de hoje está muito melhor do que o cenário do ano passado, do que o cenário do ano atrasado. Nossa, deu um boom, assim, se você botar lá a vaga de X-Writing no LinkedIn, você já consegue ver duas páginas, três páginas, antes você não via nada disso, né? Olha, até outro dia, alguém me mandou um e-mail, comentou, Bruno, olha só, eu entro no LinkedIn, não tem vagas para busca, não tem vaga, oferecimento de vaga para o UX, falei, oi, amigo, você está olhando no outro LinkedIn para o universo paralelo, não sério, a gente tem três anos, tudo bem, mas agora, gente, pelo amor de Deus, desde meados do ano passado, o que mais tem, gente? Graças a Deus, inclusive, é vaga, né? Sim, o mercado amadureceu muito, tem muita vaga disponível, tem muita oportunidade que ainda não existe, que precisa ser criada, que a gente precisa levar isso daqui que a gente está fazendo hoje para dentro das empresas que ainda não enxergam o UX writing como, o UX writer como alguém importante ali dentro, sabe, que tem fatores de decisão, mas imagina que hoje em dia está mais fácil, e hoje em dia tem conteúdo em tudo quanto é lugar, tem iniciativas como essa para todo mundo assistir e mudar de carreira, e fazer transição, enfim. Tamis, você trabalha relativamente a pouco tempo, né, no mercado, né? E aí, está sendo difícil, né, se integrar ao mercado? Como é que é? Está sendo gostoso, Bruno. É muito bom aprender com todos, eu acho que quem está nessa área, né, do UX design como um todo, do UX writing, tem que querer aprender. É aquela coisa de deixar o ego do lado, é aquela coisa de estar anotando, eu estou aqui anotando tudo o que vocês estão falando, desde o início da primeira talk. Então, assim, aprender com o outro, aprender com o outro, é muito importante, então, você vai pegando uma coisa dali, vai aprendendo uma coisa nova a cada dia, então, está sendo gostoso. Ver a minha evolução do ano passado para cá. Nossa, já anotei já mentalmente esse gostoso, se for gostoso, porque é isso, sensação de prazer, né, é muito legal. Eva, conta para a gente, assim, você é de letras, não é isso? Sou de letras, exatamente. De letras. E aí, como é que, olha, um torto, quem quer, quem pretende trabalhar com essa área, como é que você vê, em geral? Ou não? pelo pouco tempo que eu estou pesquisando sobre isso, eu estou sendo muito, muito pelo contrário, estou sendo gostoso também, como a Thames falou, inclusive esse próprio evento aqui, né, sendo muito bem tratada, e eu queria falar sobre o LinkedIn, que de fato eu tenho observado, que tem muitas vagas, então realmente me parece que é um mercado que está realmente crescendo, então nesse sentido, eu estou de certa forma, não tranquila, tranquila, não é no período que a gente está, mas estou interessada e acho que vai dar certo. Pois é. Aí aponte com a próxima pergunta, é a Júlia, engraçado, tinha notado que a Nath tinha comentado, depois o Júlio abordou também, falei, gente, ou seja, é uma pergunta para fazer na mesa redonda, reconhecem o ex-writer como designer? Olha só, eu estou perguntando em relação ao mercado de UX como um todo, tá? Vocês já acham que o ex-writer é reconhecido como designer? Gente, aí só lembrando, né, o que é design? Design é um termo antigo e tem a ver com experiência, o que a gente reconhece, como leigo, mas não só como leigo, o designer gráfico é quem cuida de layout, etc, etc. Formalmente, não precisa ser opinião de ninguém, o ex-writer é um designer, mas uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E aí, o que vocês ouvem? Sim, não, o que vocês acham? É reconhecido? Vou falar. Eu vou responder com uma palavra aqui que eu vi no chat, que todo UX design às vezes responde, que é depende, né, e as pessoas odeiam ver se depende. Depende, tem empresa que já está num nível de amadurecimento, assim, mais alto, e reconhece que o UX writer, ele faz design porque ele precisa, né, participar de todo o processo. Desde ali do comecinho no discovery, fazendo pesquisa, passando pelo processo de ideação, dos testes com o usuário. Então, você não está ali só escrevendo, né, você está pensando em toda a experiência e usando a linguagem de forma estratégica. Então, já tem empresa que entende isso, que contrata UX writer, que o UX writer trabalha ali de ponta a ponta, mas eu acho que dá para melhorar, viu? Tamis, qual é a visão de quem começou há pouco tempo? Seus pares de UX? Te abraço? UX designer, no caso, né? É. É, eu vejo que, assim, realmente a gente entende, né, todo o processo, e é interessante que a gente entenda, para poder até facilitar a discussão, não só com o UX designer, mas com o UI designer também, com as outras pessoas relacionadas ao produto, mas eu ainda vejo meio que uma, não vou chamar de rixa, mas do tipo assim, ó, eu cuido disso aqui, você cuida da palavra, do texto, né, mas eu acho que cabe a nós também mostrar interesse, né, mostrar que a gente também quer entender o processo, quer fazer parte, e avançar, Tamis, você tocou num ponto antes de, de ter a opinião da Eva, eu sempre falo isso, né, gente, pelo amor de Deus, eu já cansei de fazer, esse canso de fazer, amiguinho, senta aqui, o UX designer, vamos comer um bolinho, senta aqui, vou te explicar o que é o UX writing, agora eu não vou começar, gente, já com mil justificativas lúdicas, do que é o UX writing, olha só, vai ajudar no teu trabalho, vai facilitar o seu trabalho designer, porque eu existo, você não vai ter que pegar funções que não são suas, porque eu existo, eu tenho conhecimento, que você não tem, não é porque você não pode ter, é porque você tem outras coisas para fazer, da mesma maneira que eu tenho outra praia para atuar, é parte, né, da nossa atividade chegar e dizer, olha, o UX writing existe, é isso aqui, esses são os benefícios, né, acho que isso é o principal, né, e aí Eva, o que você acha? Então, eu que estou mais por fora, né, eu tenho muitos amigos que também estão de jornalismo, que estão entrando nessa área, e pelo que eles me contam, tem uma separação, assim, então, eu acho que é um pouco como o Thomas falou agora, né, tem essa separação entre quem é, quem escreve, quem é designer, sabe, é o que eu vejo, assim, de fora, né. É muito engraçado, né, gente, é, por exemplo, né, o livro, que eu sempre falo, que para mim é um divisor de águas de UX no Brasil, é o UX Research com Sotaque Brasileiro, não à toa, pegaram o nome desse evento, foi, inclusive, eu agradeci as autores do livro, UX Research com Sotaque Brasileiro, pela inspiração, nome do evento, UX Writing com Sotaque no Nordestino, e, é, elas me chamaram para fazer o prefácio do livro, lendo maravilhoso para mim, etc, etc, mas, gente, é, isso faz parte também, de um movimento nosso, dizer que a gente existe, aquela pegada, é, clássica do redator de, não reconhecem meu texto, nem valoriza meu texto, ninguém valoriza o redator, ah, gente, vai fazer outra coisa da vida, você tem que, sabe, chegar lá e dizer, olha, existo, eu tenho valor, né, então, acho que, parte disso, né, assim, se o mercado, né, ainda não entendeu, é porque a gente é pré-adolescente, a gente é o irmão mais novo de Wax, claro, a gente tem que chegar hoje, eu existo, viu, né, bora para a próxima, vamos lá, antes, mas já tenho que comentar aqui, né, gente, sinceramente, desta frase, já clássica desse evento, que é, é, nordestes, né, gente, não é nordeste, nordestes, a frase da, da Nath, já quero uma camiseta, inclusive, com a do Cesar School, com essa frase, pagando os direitos, a Nath, é, e queria saber de vocês, gente, como é que é o X-Writing no Nordeste? Tem diferença? É igual? Vai de novo aqui, é, eu acho que quando a gente faz esse recorte, assim, do Nordeste, pelo menos o que eu tenho visto, né, eu não vejo, eu não vejo tantas vagas para o Nordeste, eu vejo mais vagas para o Sul e para o Sudeste, em empresas maiores, como eu falei, mais amadurecidas, é, o que não significa que não tenha oportunidade aqui, né, é, o Nordeste tem muita empresa de tecnologia, viu, tem, tem muita coisa aqui, tem muita riqueza, além de paisagens maravilhosas, a gente tem muita tecnologia, tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa por aqui também, é, tem muita oportunidade, mas, eu ainda acho que, precisamos, como o Bruno falou, exigir nosso espaço com um pouquinho mais de força ali, e mostrar para as pessoas que o trabalho de um UX Writer é importante, e precisa estar ali presente no dia a dia da empresa. eu torço, Agatha, para esse movimento, né, de que, por conta da pandemia, de muita vaga remota, eu sei de muita vaga remota, que a ideia é que continue remota, então, eu torço, e se depender de mim, de ir até as empresas, de falar, de conversar, e dizer, olha só, está dando certo, o UX Writing é uma atividade, não é toda atividade que você consegue fazer à distância, o UX Writing você consegue, então, dá para continuar tendo a vaga remota, gente, eu acho que é parte daí, né, Agatha, acho que, não é aqui, que momento é esse, então, assim, já que está acontecendo isso, depois, poxa, a gente está provando que dá para fazer isso, né, já é uma oportunidade a mais aí, uma coisa boa que a pandemia e essa reestruturação aí de trabalho trouxe. É bom, não sei se é, mas é fato, é um fato, está acontecendo, eu espero que, né, está misto. Eu estava para falar exatamente isso, Bruno, as vagas estão aí, vamos ocupá-las, se são remotas, né, se, claro, nem todo mundo vai ter a disponibilidade de se mudar de estado, nem é obrigado a fazer isso, mas, se tem vaga remota, vamos ocupá-las. Eu já ouvi coisas do tipo, ah, poxa, mas nos primeiros meses pode ser remoto, ah, mas depois tem que ser presencial, eu, mas por quê? ah, não, gente, porque, né, tem que ser presencial, aquela coisa, física, aquela coisa no olho no olho, o que você tem a ver com o X-Writing? Não, né, gente, dá para fazer distância, a história é essa, né, desculpa, acaba sendo uma visão, não muito atual, da área de recursos humanos, não tem nada a ver com o X-Writing, com o X, entendeu? É com uma visão de RH, né, Eva? Eu acho, inclusive, que a pandemia, nesse sentido, ajudou, né, a gente perceber que esse trabalho, nossos trabalhos, na maioria deles, consegue ser feito de maneira remota, perfeitamente. O que eu senti, é um pouco do que vocês já falaram, assim, a maioria das vagas, elas são focadas, no sul, o sudeste, né, mas é isso, vamos atrás das vagas também, espero que o mercado aqui, e o nordeste também cresça. É, a gente, aí fazendo, Eva, o que não dá também, é a gente, a gente, vai lá, começar com esse discurso, de que tem que ser presencial, porque nada é melhor do que o olho no olho. Gente, se a gente tivesse esse discurso, não vai dar certo, aí não tem como essas vagas se espalharem. Pessoal, mais uma, vamos lá, né, o que, o que que o X-Writing vai ser quando crescer? O que que vocês, para onde vocês acham que está indo o X-Writing? Na minha visão, está na pré-adolescência ainda, né, só lembrando, né, Agatha, Tamiz, Eva, aquela escadinha, né, de Copywriting, Webwriting, X-Writing, Tech Writing, é, teve coisa antes do X-Writing, é, eu, por exemplo, lido com essa área há vinte e tantos anos, mas eu não tiro onda, não posso dizer, seria um erro dizer que eu tenho vinte e cinco anos de o X-Writing, isso não é mentira, o X-Writing começou a ser falado no mundo em 2016, então o máximo que eu posso dizer que eu tenho experiência de o X-Writing é cinco anos, olha lá, já contando 2021 aí, né, para onde vai o X-Writing, Agatha? É, vamos lá, pergunta complexa. Essa é difícil. Essa é difícil. Bom, é, eu acho que, assim, na minha visão, o X-Writing está crescendo, está ganhando o seu espaço ali, e, quando ele crescer, ele vai ser uma parte essencial, ali, dos times, eu não sei como é que funcionam os times de vocês aqui, nas empresas que vocês trabalham, mas, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem os PMs, os product designers, designers de produto, né, a gente tem as pessoas de sucesso do cliente, de suporte, trabalhando todo mundo junto, para olhar para a experiência como um todo, e eu queria muito que o X-Writer, quando crescesse, fosse uma pessoa que estivesse ali, junto com a gente, para trabalhar de ponta a ponta, construindo a experiência do usuário, não só no Discovery, não só nos testes de usabilidade, mas também depois, medindo a experiência, vendo o que está funcionando, o que é que não está, o que é que está chegando lá de reclamação, no suporte, o que a gente pode melhorar, sabe? Eu gostaria que o X-Writer crescesse assim. Nossa, que bonito. Sério, bonito mesmo, tá falando sério. Quase poético, né? Aliás, lindo, 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 que você falou. Obrigado. Então, isso. Eu penso nesse sentido também, e eu não sei se é uma visão otimista de quem está chegando agora, mas eu já vejo grandes empresas dando o valor que o X-Writer merece, grandes times, com partes decisivas mesmo do processo, e eu vejo exatamente essa evolução, de que passe a ser esse squad tão importante, que tem fala, que deveria ter fala do início ao fim do processo. Isso é importante o que você falou. O complemento que a Agatha colocou, que tem a participação do início ao fim. É muito engraçado, a gente às vezes me pergunta, Bruno, quando você acha que o X-Writer tem que começar a participar da elaboração do desenvolvimento de um produto? Eu falo, gente, desde o início, né? Eu acho, gente, sinceramente, como todo núcleo ligado ao X, acho que todo mundo, não é, todo o squad, etc., todo mundo está junto ali desenvolvendo, né? Acho que é por aí. Isso mesmo, família, gostei. Elva, Será que a Eva congelou? Ela travou. Ela travou. Ela travou. Deixou. A gente volta para a Eva daqui a pouquinho. Vamos lá. Gente, vale a história de, hum, nossa, eu amo escrever, por isso quero trabalhar com o X-Writer. Cabe isso? O que você acha, Agatha? Cabe só para começar a ter vontade, eu acho. Se você gosta de escrever, já é ponto positivo. Você vai fazer isso, você vai fazer muito isso também. Mas, e aí eu vou puxar uma coisa que o Júlio Lira falou numa entrevista que eu vi recentemente dele lá no Medium, que o X-Writing ele não está, ele não termina na escrita, né? Você não está ali para escrever texto, você está ali para entender o usuário, você está ali para perceber que ele fala essa palavra e não essa, e para juntar tudo isso e construir e escrever a experiência dele dentro de um produto. Então, eu gosto de escrever, é bom, mas você vai fazer marquês. Você tem que saber também de coisas da área de design, você tem que saber conversar com as pessoas que estão ali trabalhando com o produto, vai ter que saber defender seus pontos de vista, vai ter que argumentar também, então tem bastante coisa aí envolvida. Eu acho que a última coisa que a gente faz é escrever. Tem muita pesquisa antes, tem análise, avaliação, trabalho de campo mesmo, quase, e acho que a última coisa é escrever, mas como o Bruno fala, eu acho que a gente tem que usar a nossa caixinha de ferramenta no momento certo. Então, se a gente ama escrever, é para outro lugar, é para outro momento. E o UX Writing é mais amplo que só escrever. É muito engraçado, sabe, Tamir? Pessoal, olha só, estamos falando de uma área que tem cinco anos só. Pessoal das antigas, das antigas, dentro de cinco anos, mas vamos lá. No início, gente, eu vou ser muito sincero, uma coisa que se fazia no início era ficar trocando mensagem de erro, tela com mensagem de erro. Coisas engraçadíssimas. Gente, eu não vou fazer papel aqui do sério e dizer que se você mostrar hoje uma mensagem de erro, eu não vou rir. Eu vou não rolar no chão de rir, tá? Mas, é muito engraçado que ao longo desses cinco anos, o mercado começou a entender que mensagem de erro a pessoa lê no momento de frustração, né? Então, exatamente o momento para você tentar ser engraçado, para você usar a criatividade, né? E é isso, né, Tamir? Assim, eu acho que, juntando com o que a Agatha comentou, é entender o outro, o comportamento do outro, as palavras e o contexto que você deve usar em determinado estilo, né? É bem parecido, é bem parecido com o chatbot, né? Ninguém está ali para se apaixonar pelo chatbot, nem criar um, fazer amizade, né? Exatamente. Você está ali para resolver uma coisa, ah, quero rápido aquilo. Exatamente, é isso mesmo. Eva, vamos lá, a pergunta foi, é, a gente está falando de o que o X-Write tinha, foi a pergunta para você, que você acha que saiu, né? É... Vai sair. Isso, você já tinha respondido, não lembro direito, que o X-Write não vai ser quando crescer? Foi essa pergunta ou eu já estava na próxima? Não lembro. Você respondeu isso? Não, foi essa pergunta, não cheguei a responder, não. Então, eu acredito que vai ser o futuro agora, né? Eu acho que com os aplicativos, com a internet, com, inclusive com a pandemia, né? Que a gente vê essa necessidade, acredito que cada vez mais vai ser essencial para o processo, assim. E para mim é o futuro. Eva, eu estou muito de olho, sabe, Eva, em resultados de pesquisas, que estão começando a ser feitas em relação a esse período de pandemia, 2020, 2021. Que, por um lado, o público tem ficado carente e ele quer uma informação mais adjetivada, mais, vamos dizer assim, com mais palavras. Por outro lado, o público está usando muito mais produtos digitais, está nozinhoso, ele está um pouco irritado, então ele não quer papo. É muito interessante isso, a gente, a partir do ano que vem, ficar de olho nesses meses. Porque é fato, né? Ao longo desses dois anos, o comportamento do público vai mudar e o ex-right e idem, né? Foi o que você falou, Eva. Então é o futuro próximo, vamos ver o que vai acontecer, né? Quanto tempo temos mais? Vamos lá. Tem tempo para mais papo? Tá, então vamos lá. Então, perguntar para a Eva também a última, se vale a ideia de que se você ama escrever, o ex-righting é um bom terreno para você ir trabalhar. Explicando melhor, né, Eva? Por quê? O ex-righting é o texto corrido, então tem espaço para você conversar. Aí mora o storytelling, o próprio copywriting, da criatividade, da mensagem publicitária, e aí chega, né, o ex-righting que trabalha elementos, componentes, né? O item de menu, uma palavra no botão, uma composição de um título. Com essa pegada de eu amo escrever, você vai se frustrar? O que você acha, Eva? Acho que sim. Pelo que eu estou vendo, né? Uma coisa que me pegou muito foi o que Júlio falou, né, o filme palestrante, que eu sentia muita falta disso quando eu estava em letras, que essa necessidade sempre de falar muito, e às vezes você não está falando nada, é só uma coisa rebuscada, assim, e era uma coisa que eu procurava, que foi o que me interessou muito na área, algo que seja prático e objetivo, né? Então, acho que quem gosta, eu gosto de escrever, mas tem que entender que é outro processo, assim. Exatamente isso. Foi o que a Theret Amis comentou, né? A história da caixa de ferramentas. Gente, é o momento, você tem que saber o momento de pegar cada uma das ferramentas, né? Queria fazer uma última pergunta e aproveitando, porque quando eu estava entrando aqui na mesa redonda, eu vi uma pessoa no chat, a Ana Colli. Eu não sei se ela está ainda aí, mas a Ana Colli, ela simplesmente foi a pessoa que disse, se Bruno vai para o X-Writing, tá? Isso foi, acho que, 2016, 2017. Eu já estudava para o mestrado, aí não tinha começado ainda, já tinha descoberto o X-Writing. Falei, gente, será que vale a pena investir nessa área novinha aí, né? Gente, eu já vinha de muitas, literais, quase décadas, então, de WebWriting. Falei, será que vale? E a Ana Colli, eu conheci há algum tempo já. Falei, Ana, o que você acha? Eu sei, a Ana é muito carinhosa, mas é muito sincera. Falei, gente, aí eu preparei, né? A Ana está aí. Eu me preparei. Falei, cara, o que a Ana vai responder? Falei, meu Deus do céu. Aí ela mandou um e-mail, bem direto, objetivo, Bruno, vai por isso, isso e isso. Então, antes, mas eu ainda queria fazer um agradecimento, que se não fosse pela Ana, eu não seria o Bruno Rodrigues do X-Writing, por causa da Ana Colli, tá? 100% dela. E aí eu faço a pergunta, gente, como é que é ser mulher no mercado de X-Writing? Ex-Writing. Que aí, Tamice? Pode ir. Para variar um pouquinho, né? Tá. Então, eu acho que no mercado, eu vou abranger um pouco mais, porque no mercado de tecnologia como um todo, ainda é difícil, né? De você entrar, de você ter aquela autoridade na área, mas eu acho também que a gente também tem que tentar fazer a diferença, né? Vai com o que pode, vai com o que tem, força, barra, aquela coisa da ousadia, né? Que já trataram aqui e tentar buscar o nosso espaço, mas que ainda tem aquela, aquele certo preconceitozinho, e principalmente de pessoas que não vendem uma formação em tecnologia ou em design, né? Que é, por exemplo, o meu caso. Eu venho do jornalismo. Então, as pessoas ficam questionando. Ah, você nessa área? Então, ainda há essa certa dúvida, questionamento, do que é que a gente está fazendo ali, né? A Thames tocou num ponto importante que eu até iria falar mais, assim, que é, acho que o maior preconceito, às vezes, que pode, pelo menos que eu vejo, assim, que pode acontecer é de você não ser designer ou não ter feito um curso e aí estar tentando de forma meio autônoma ali entrar no mercado e as pessoas não acreditarem muito em você. Eu não acho que ser mulher tem um papel, tem um peso muito grande nisso aí, não. E o que é importante mesmo é você estudar, correr atrás, se dedicar e pedir espaço mesmo e saber argumentar e estar sabendo o que você está fazendo. É o mais importante, sabe? Se você gosta e quer fazer isso, isso é o mais importante. Eva? Eu acho que sempre vai ser difícil por esses dois motivos, né? Ser mulher no mercado de trabalho de tecnologia e vir de outra área. Então, esses dois motivos eu acho que vai sempre ser difícil, assim. Mas é como as meninas falaram, né? A gente tem que se impor e tentar colocar o nosso espaço dentro do mercado. Vamos para as perguntas, gente? Vamos para as perguntas da plateia? Pode mandar, gente. Luísa perguntando. O X-Writing, ele é muito mais analítico que o Copywriting, gente, só contextualizando. O Copywriting vendo aqui como redação publicitária, tá? A comparação. O X-Writing, ele é mais analítico? O que vocês acham? Eu não vejo, não, Bruno. É analítico, eu acho que demandaria mais tempo no quesito de escrita grandiosa, mas talvez de considerar o processo, sim, se for para considerar o processo, né, que envolve pesquisa, tal, aí sim, análise. Mas no quesito de escrita, ele é bem mais feroz, é mais rápido, mais claro e objetivo. A palavra que eu pensei seria, no caso, objetivo, né, e não talvez analítico foi o que eu pensei. Agatha? Eu não sei se ela quis dizer, ela fez a relação do analítico diretamente com o texto ou com todo o processo, né, mas eu diria que o X-Writing, ele é mais estratégico mesmo, né, você tem que pensar em todos os pontos, em todos os usuários envolvidos, enfim, acho que ele é mais estratégico, essa seria a palavra que eu usaria. É, eu, eu, cada um tem uma interpretação, esse analítico que eu estou vendo aqui, pelo menos eu interpretei assim, uma coisa que você tem que dissecar mais, se for para esse caminho, eu acho, sim, mais analítico. Não que o Copywriting não seja, tá, gente? A gente sabe que marketing há décadas precisa dissecar o comportamento do público, né? Mais perguntas, vamos lá, por favor. Tá, C, como entrar no universo semântico dos usuários sem perder nossa identidade, da empresa no caso? Vamos lá. O que vocês acham? Ih, essa, essa parou para pensar. É, está bem difícil, está pensando aqui. É... Eu posso responder, então, preciso. Lá, vá, Bruno. Tá, legal. É, como entrar no universo semântico dos usuários sem perder nossa identidade, a da empresa, né, gente, no meu caso? Eu acho ótima essa pergunta, porque, de certa maneira, a área de UX, gente, não que a maior parte das pessoas que eu conheço no mercado pensa dessa forma, mas paira, uma versão, às vezes, meio romântica de UX, tudo em função do usuário. Gente, menos, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma marca, eu estou gastando dinheiro para vender um produto, serviço, etc. E, até, claro, que eu quero que o público tenha uma relação ótima. Então, assim, mas menos, né? Então, como perder a... Como não perder a identidade? Pois é, mas aí, colocando na balança, gente, eu acho que, cada vez mais, estamos, sei lá, vou chutar, não tem nada científico no que eu vou dizer. A gente está num momento, por causa do X-Write, em que a semântica está 60% com o público e 40% com a marca. Agora, gente, complicado. Acho que ficar muito menos que 40% é... Gente, não dá, né? A gente está nesse contexto aí, num contexto de capitalista, de marca, de empresa. Não dá para ter essa versão muito romântica, não, né? Minha opinião, gente. Por favor. Vamos lá. Eu fui até conferir aqui, quem tinha falado hoje foi a Nathalie, que ela falou da coisa de olhar para dentro também da empresa, né? Então, uma das estratégias quando a gente vai criar texto, é claro, pesquisar com o usuário, observar como ele se comunica, mas também ver como um dos nossos parceiros de time, como que ele descreveria aquele produto, aquela linguagem e tentar ver se aquilo se comunica de alguma forma. Tentar criar um paralelo, eu diria assim. Gente, olha só. Aí, de novo, por favor, né? Eu só estou perguntando para todos vocês, mas, ah, não tem opinião, ou sei lá, gente, é uma pergunta complexa, mas fica à vontade. Aí, não sei se é, a Vagata, querem, ou, não é o caso, fica à vontade. Eu fiquei pensando que, querendo ou não, o usuário, de certa forma, ele vai fazer parte da identidade da marca também, né? Então, não é uma coisa completamente desconexa. Então, você vai manter a sua identidade, mas conversando com o seu usuário, né? Então, não é uma coisa completamente... Não faz sentido um com o outro, como vou perder a minha identidade, dizendo que o meu usuário também vai fazer parte dela, sabe? É, tentar esse cruzamento, né? Agatha, quer comentar? Ótimo ponto, né, Eva? A gente precisa se posicionar enquanto marca, enquanto produto, e a gente, as empresas, geralmente, tem o manual de tom e voz, mas para construir o manual de tom e voz, a gente faz muita pesquisa também, né, de entender quem são nossos usuários, como é que a gente poderia se comunicar com eles, de que forma eles entendem a gente, de que forma a gente consegue vender nosso produto para eles também, né? Porque a gente precisa vender, a gente precisa deles, então, não faz sentido eu construir uma identidade de marca que não atenda as pessoas para quem eu vou vender ali, né? Para quem eu vou construir aquela experiência. Mas é difícil encontrar esse equilíbrio. Essa pergunta foi bem capriciosa, né? Muito bom. Legal. Temos mais uma? Ah, o Saulo. Estou emergindo agora nesse tema e há muita utilização de siglas e termos em inglês. Me sinto distante sem compreender. Como eu vou ler com o X-Write em tornando mais excessivo e inclusivo para leis? Eu acho que está, sim, um comentário, tá? Não que tenha sido a intenção do Saulo, mas, assim, um comentário bem legítimo a começar pelo nome da área, né? E o X-Write, né? A gente poderia passar a traduzir para a escrita, para a diferença do usuário. Eu vejo, né? Escrita de vez em quando. Acho, sim, interessante esse tipo de tradução ou versão, né? Do que seria. Como eu vou ler com o X-Write em tornando mais excessivo e inclusivo para os leigos. Isso é legal, né, gente? É como se fosse uma caixa chamada o X-Write cheia de conhecimento, mas muitos deles, muitos deles em termos em inglês. O que vocês acham? Isso é... É um problema mesmo quando a gente está começando. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com design de produto, eu também não conhecia um monte de coisa que eu fui aprendendo ali no meio do caminho e que hoje eu já uso de formato... Às vezes eu falo product designer, mas eu sempre tento falar, principalmente quando eu estou falando para pessoas que não são desse meio, eu tento falar no bom português, para que todo mundo me entenda, para que todo mundo fique ali no mesmo lugar. E eu acho que é... Primeiro, quando você não sabe alguma coisa que está escrita em inglês, é procurar traduzir, perguntar, entrar em contato com as pessoas que estão trabalhando com isso, ou na cara de pau mesmo, que nem a Nath falou, mandar mensagem lá, perguntar, e... e tentar entender ali de alguma forma e fazer sua parte também, como eu e outros designers fazem, né, de tentar falar menos jargão, menos palavras em inglês, para que todo mundo fique ali no mesmo lugarzinho, entendendo o que a gente está fazendo. É porque eu acho que a gente está fazendo exercício diário, né, Águia? Você estava falando, estava pensando, se a gente lida com áreas como linguagens simples, tem que começar no nosso exercício diário, né? Acho que é bem por ali que você comentou, né? Sim, e não é fácil, não é fácil, porque tem palavras, por exemplo, que a gente acho que sempre usou em inglês, e é difícil de traduzir, mas é necessário. Quando você vai pedir, por exemplo, a sugestão do usuário, por que usar feedback? Por que não pede a sugestão? Vamos começar a fazer essa mudança, assim, aos pouquinhos, sabe? Acho que isso é importante. Eva? Eu que venho de outra área, principalmente uma área que fala sobre linguística, linguagem, isso é algo que me incomoda muito, assim, que venho de fora. E achei muito legal ele pontuar isso, e espero que, de fato, haja um esforço para que isso vá mudando. Eu acredito até que por ser uma área mais recente e ter pouca literatura, né, em língua portuguesa, tenha essa dificuldade. Mas eu espero que, realmente, no dia a dia, a gente consiga mudar um pouco isso, porque, realmente, é complicado. É, assim, dois comentários, acho que foi legal, pegando o gancho que a Eva falou, né, assim, tem pouco material em português, mas, no ano passado, para cá, eu estou feliz da vida, feliz da vida, que tem um bando de gente produzindo texto mesmo, escrevendo tudo, o que acha do X-Ride e tal, um monte de gente escrevendo. Então, material em língua portuguesa está surgindo, graças a Deus, né, então, isso é muito legal. É, de novo, gente, não esperem autorização de ninguém para dar curso, escrever livro, dar palestra, escrever texto no vídeo, você não tem que ter autorização, sabe, por mais que seja objetiva, de ninguém, de nenhum grupo, vai, escreve-se, escreve, dane-se, sabe, gente, vai lá e mete a cara, né. E outro comentário que é o outro lado da moeda, né, gente, assim, eu já ouvi, hum, tech writing, já tinham inventado o X-Ride, agora inventam o tech writing, falar isso, simplesmente você não tem noção de nada, porque o momento que você, simplesmente porque vê um termo em inglês, você fala, nossa, eu não vou ver o que que significa isso, você está perdendo possibilidade de empregabilidade, né, gente, tech writing é uma outra área que gera mais empregos, então, assim, eu concordo muito, muito mesmo, tá, Saulo, que você falou, e acho que definitivamente não é o teu caso, mas tem gente que vê aquilo como uma pedra, sabe, como um preconceito, é uma palavra em inglês, é besteira, é inversão, eu vou rir disso e eu não vou ver o que que é, perdeu o emprego, perdeu chance, né, tá, bem, tá, a Miss tinha chegado a responder, essa, acho que você tinha caído, né? Eu ouvi, eu ouvi a pergunta, né, era sobre os termos em inglês, não é isso? Não sei bem o que vocês responderam, porque eu caí, mas eu acho interessante buscar esse tipo de conhecimento, claro que, o que a gente puder traduzir, né, a gente se ajuda, a comunidade como um todo, mas tem muita coisa que ainda está em inglês. Vamos ver como é que vai ser o caminho da carruagem, gente, vamos ver. Gente, mais perguntas? Pode, para o encerramento, ah, gente, a produção acabou de mandar uma mensagem, Bruno, pode se encaminhar para o encerramento. Bem, eu queria agradecer muito esse papo delicioso, por mim eu ficava séculos aqui conversando com a Agatha, com o Tamiz, com a Eva, com o Nat, com o Júlio, né, mas, é, eu queria agradecer só muito, muito, gente, pedir para falar de o X-Rite, pedir para conversar sobre o X-Rite, mesmo, gente, nossa, para sempre, tá, não vão embora ainda, vocês que estão assistindo a gente, tá, porque temos uma, temos a despedida, não é isso? Certo, Caetano? Igor, Caetano, Certo? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo certo? Era para a Thais Nascimento estar por aqui, para fazer esse encerramento com vocês, porém, aqui nos bastidores, todo mundo que é de Recife, com essa chuva desgraçada, acabou caindo na call, a gente enfrentou aqui, alguns desafios técnicos mais superados, gente, muitíssimo obrigado, todo mundo que veio até aqui, olha, isso, para mim, é uma raridade, a gente está aí, num evento online, depois de mais de ano, de pandemia, e durante mais de 80% do evento, a gente ter retido mais de 200 participantes, está terminando com 150, então, acho que foi uma coisa que foi muito especial, não só para a gente, mas para todo mundo, e aí eu queria chamar todo mundo aí dos bastidores, João, bota todo mundo aqui, para a gente dar esse último abraço, já que a gente, último abraço não, último beijo, com cheiro, cadê? E aí, 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 que maravilhoso, muito massa, gente, muito obrigado, para todo mundo que participou, foi lindo, e boa noite, pessoal, boa noite, um cheiro, tchau, boa noite, boa noite, obrigado, obrigado, valeu, tchau, 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 tchau,